Boa tarde, pessoal. Primeiro, vou desculpando aí, pedindo desculpa pelo atraso, porque a gente estava finalizando algumas questões tecnológicas aqui e envio de apresentação e tal. E agora a gente já está tudo certinho, estamos tudo certo, com as apresentações aqui, todo mundo já está... Está tudo tranquilo. E agora a gente vai começar a nossa primeira mesa de hoje. Um pouquinho atrasado, mas não tem problema, não. Dá para a gente se estender um pouquinho mais hoje, tá bom? Hoje nós teremos a mesa, vai falar agora de medicina da conservação e depois a gente vai ter a palestra de saneamento com o Leandro Jerusalinski. Então, eu vou convidar aqui o Danilo, professor doutor Danilo Simonini, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Danilo, boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite. Essa mesa tem tudo para ser mais uma ótima mesa dentro do evento. E obrigado, cara, fica à vontade. Eu vou deixar a palavra com você. Para me chamar todo mundo, não é isso? Então, eu agradeço primeiro o convite da organização do evento. Muito obrigado, João, Robério, Leandro, todos, além de colegas pesquisadores, são amigos realmente. Então, para mim é uma honra estar aqui, estar colaborando com o evento e principalmente se tratando do Nordeste, do Nordeste brasileiro. Então, para mim é só uma alegria imensa poder compartilhar esse momento com vocês. E aí sim, João, eu vou pedir para você convidar aí os outros integrantes da mesa para que eu possa apresentar. Então, agradeço a cada um, pessoal, Lília, Marina, Paulinho. É uma satisfação, uma honra estar dividindo esse espaço com vocês. Agradeço de primeiro, bate e pronto, foi o aceite, um convite o aceite. Então, para mim é uma felicidade imensa, ainda mais da gente estar dentro de uma mesma classe de ensino, que é a medicina veterinária, e falando de um assunto tão importante que cada vez se torna mais atual. Então, para mim é uma honra. E eu vou começar, então, apresentando cada um de vocês, começar com a Marina, que vai fazer a fala posterior à minha. Então, a Marina Galvão Bueno, ela atualmente é do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental, da Fiocruz. Vem desenvolvendo projetos de pesquisas com vírus gastroentéricos, de importância de saúde animal e humana, e, obviamente, dentro desse contexto de saúde única. Colabora com projetos de conservação, medicina da conservação, em conjunto com ONGs, como, por exemplo, projetos do Mico Leão da Cara Preta, em São Paulo, no Paraná. A Preguiça de Coleira, não somente os primatas, mas também a Preguiça de Coleira. E também compõe a TRIAD, o Instituto Brasileiro de Medicina da Conservação. Então, Marina, muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Apresento também a professora doutora Lilian Silva Catenati. Lilian, muito obrigado, também uma honra estar aqui, dividindo, compartilhando esse momento com você. A professora Lilian atua na Clínica Manejo e Criação de Animais Silvestres, pela Universidade Federal do Piauí. Atua na área de Medicina da Conservação, Saúde Única, com enfoque em arbovirose, em primatas neotropicais, em Xernatras, e aves silvestres desde 2004, no Nordeste. É pesquisadora associada do Zoológico da Antuérpia, na Bélgica, pelo projeto BioBrasil, né? E também participa do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará e também da UFPI. Lilian, mais uma vez, uma honra. Muito obrigado mesmo pelo convite e por essa participação. E, por fim, apresento o Paulinho, meu grande amigo, de longa data, envolvido com a primatologia. Eu tenho... Encho a boca para falar que o Paulinho me ajudou aí, me ensinou muita coisa nos primeiros passos da minha... No final da minha graduação, né? Eu tive a oportunidade de estar dentro do Centro Nacional de Primatas por um certo período. Então, o Paulinho, como eu falei, ele é médico veterinário do Centro Nacional de Primatas, né? Está envolvido dentro do Centro com a parte de manejo, de ecologia, de primatas não humanos em cativeiro. Também participa dos programas de reprodução e de bem-estar desses animais no SEMP, né? E, atualmente, o Paulinho compõe a equipe de referência de episodias do Ministério da Saúde. Então, pessoal, agradeço muito, mais uma vez, essa participação. E eu vou começar, então, apresentando. Depois nós vamos ter a apresentação da Marina, posteriormente Lília, e para finalizar com chave de ouro a fala do Paulinho. Está certo? Então, vamos lá. Vou dividir aqui, compartilhar a minha tela. Só preciso de um feedback, se vocês estão acompanhando. Tá ok, Danilo, pode começar. Tá já, muito obrigado. Bom, pessoal, então, eu não me apresentei, e vou fazer isso agora, nessa abertura do evento. Eu sou Danilo Simonino Teixeira, atualmente, hoje, vinculado ao Núcleo de Apoio e Pesquisa de Animais Silvestres, o NAPAS, da Universidade Estadual Santa Cruz, onde leciono as disciplinas de Medicina da Conservação e Clínica Médica de Animais Silvestres e Exóticos. Desculpa. Bom, queria, primeiramente, agradecer a todas essas instituições que vocês podem ver aí. Todas elas contribuíram com a forma no ensino, dentro das minhas atividades acadêmicas, mas também com a parte financeira, desde as fundações, tanto em Brasília, no Rio de Janeiro, e vários outros institutos aí que vêm colaborando com esse tópico, que é a Medicina da Conservação. Bom, eu vou falar, dentro dessa minha fala, vou iniciar fazendo um contexto sobre o propósito dessa mesa, e depois eu vou me ater a direcionar a fala aos primatas, falando principalmente do uso desses animais como uma ferramenta na vigilância de processos, seja eles endêmicos ou pandêmicos ou epidêmicos. Então, esse é o título da minha fala. Bom, como eu disse anteriormente, para contextualizar um pouquinho essa mesa, eu coloquei essa figura, na verdade, existe uma certa evolução, desde os tempos que se defendiam esse conceito de saúde única, de One Health, e de lá para cá, obviamente, essa gravura só é aprimorada, digamos assim. Então, eu gosto muito dessa composição, que ela se espelha muito no que a gente vai discutir aqui hoje. A relação desses três segmentos, grandes segmentos e grandes conceitos que a gente tem dentro do ecossistema, de maneira geral. Então, a saúde de animais, a saúde englobando animais, a saúde englobando o meio ambiente e a saúde humana, né? Então, nesse contexto, a medicina da conservação, ela está intimamente relacionada, né? A saúde única, e é isso que a gente vem observando de tempos para cá. Bom, eu queria fazer aqui, talvez um pouco, assustem um pouco, mas eu vou retornar aqui, dentro de um contexto histórico, né? A história, ela é sempre muito bem-vinda para a gente entender o que se acontece, né? Nos dias de hoje, e o que se vai acontecer, o que vai acontecer no futuro, talvez, né? Com alguns, hoje, os estudos preditivos, eles dizem muito para a gente. Então, nesse sentido, eu fiz uma linha do tempo aqui, de alguns séculos atrás, e eu queria chamar a atenção em alguns aspectos relacionados com doenças e animais, né? Claro que, quando a gente fala de uns séculos bem anteriores ao que a gente está agora, as doenças, elas eram documentadas, né? De maneira diferente, talvez diferenciada, e as gravuras, elas falavam muito, né? Então, eu trouxe duas gravuras aqui, mostrando, né? Aqui vocês podem ver, nesse primeiro momento, né? A gravura, isso é uma cidade na Bélgica, né? As pessoas carregando os caixões, né? Algumas pessoas aqui, tristes, né? Então, a gente vê essa expressão desse povo de antigamente, né? E aqui, uma outra gravura, existia um apego muito importante relacionado à fé, né? Há tempos atrás, isso era muito notado, né? E as gravuras traziam isso também, imagens dessa forma, né? Isso eu tô falando de uma doença que acontece, então, no século XIII e XIV, que ela é provocada por esse, por esse, né? Esse artrópode aí, né? Que é a pulga, né? A doença, né? Ela ficou conhecida como peste negra, né? Ou peste bubônica, e há um fato bem interessante relacionado, relacionando os animais, né? Foi que nessa época, né? Aqui vocês podem ver a imagem de uma espécie de um caçador aqui, com os cães, né? E um gato aqui, né? Na árvore. Então, isso também foi uma gravura que foi, né? Daquela época, que mostrava, isso foi a partir de uma bula papal, né? Uma espécie de lei que o Papa Gregório IX, os papas, eles tinham muita, tinha muita influência, né? Tanto em política, quanto social, enfim. E ele manda exterminar todos os gatos, dizendo que os gatos eram um animal demoníaco, né? Do demônio. Então, as pessoas começaram a caçar esses animais, né? E essa pulga, ela vinha, né? Ela veio a partir de roedores, né? Então, só para chamar atenção, obviamente não é um único propósito, né? Mas chamar atenção dessa relação, né? Da diminuição de gatos e o surgimento da bactéria, né? A hercínia, que veio a partir da, como usando as pulgas como vetor, né? Então, é muito importante a gente chamar atenção dessa relação que já se existia ecológica, né? Apesar de não ser notada naquela época. Um outro acontecimento no século XV e XVI foi a varíola, né? Isso mais em relação às Américas, né? Então, a gente teve também um outro processo pandêmico, né? Que foi no caso da varíola. E aí, mais à frente, no século XIX, ah, sim, aqui eu queria só colocar para vocês uma gravura do... Aqui era como as pessoas, né? Os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, eles andavam naquela época. Então, era o tipo de EPI, né? De equipamento de proteção individual. Então, as roupas totalmente fechadas, né? Usando máscaras, essas máscaras com uma espécie de bico, né? E eu até brinco com os meus alunos quando eu mostro essa gravura, dizendo que é para manter o distanciamento social, mas não era aquela intenção na época. aqui era colocado alguns chumaços, algumas ervas, por conta do cheiro, né? Das pessoas mortas na rua. Então, a gente tinha isso aqui, exterminou 50 milhões de pessoas, né? Quando a gente está falando aí da varíola e da... E da peste bubônica, né? Então, as pessoas, os agentes de saúde colocavam essas máscaras, né? E para diferenciar os médicos dos outros, né? Agentes, eles... Os médicos utilizavam o chapéu. Então, era como as pessoas já, né? Assim, pensando nessa... Talvez não diretamente pensando numa possível contaminação, mas se precavendo em relação a isso. E aí, no século XIX, já falando especificamente do Brasil, a gente tem a emergência, né? Um agente emergente que foi a febre amarela, né? A febre amarela, ela veio em um momento onde existia, ainda já, né? Aquela época, no século XIX, os carnavais de rua, principalmente em Recife. Então, se criou, né? Esse... Esse... A ecográfico aqui de uma... De uma caveirinha que foi chamada, apelidada de Yellow Jack, né? Então, é mostrando Yellow Jack batendo na porta das pessoas, mostrando que as pessoas deveriam realmente ficar em casa, né? Não saia de casa, né? Porque se você sair, você pode ficar doente e morrer. Então, isso acontece no século XIX. Hoje, a gente já... Esse é um estudo mais recente, de 2018, então, a gente já tem um autoconhecimento, um vasto conhecimento, obviamente que não total, né? Mas há um autoconhecimento em relação à doença, né? Esse processo, né? A gente tem um ciclo urbano bem específico e um ciclo silvestre também bem específico e áreas de ecótonos, né? São essas áreas de transição entre humanos e animais e vetor, né? Que pode, sim, possibilitar uma reurbanização da febre amarela que não ocorre desde 1942, né? Então, a gente já tem muito conhecimento e, em um segundo momento da minha fala, eu vou voltar a falar de febre amarela, mas, obviamente, da aplicabilidade de tudo isso que eu estou desenvolvendo aqui. Bom, no século XX, pessoal, o episódio que a gente tem de pandemia foi justamente a gripe espanhola, né? E essa gripe espanhola aqui tem toda a movimentação, né? De como foi esse estudo epidemiológico dela, mas ela veio a partir de navios de transatlânticos, né? E, no caso do Brasil, foi uma notícia aí, né? Um navio chamado de Demerara que veio de Liverpool. E aí, é interessante que ele fala que não é nenhum episódio digno de nota, mas faleceram aqui duas senhoras, né? Bom, e o que acontece, né? Então, as pessoas já vêm também com essa preocupação, já o uso de máscara sendo preconizado, até mesmo, né, pessoal, para os animais, né? Não sei se vocês notam aí nessa gravura que é o cachorrinho utilizando máscara. Bom, e para finalizar, a gente chega a um detalhe em relação à gripe espanhola, né? E mostrando também essa íntima relação com animais silvestres, né? A gente tem aí uma publicação de 2014, né? Que realmente atribui a origem da doença, né? Às aves, né? Principalmente às aves. Então, o... Né? Esse episódio, né? De origem, ela vem se solucionar há muito tempo depois, né? E para finalizar agora, no século XXI, a gente passa por isso, né? Esse problema que é o COVID. Eu não vou me estender, mas como a gente já está cansado, talvez, de ouvir sobre isso, mas eu gostaria de chamar também a relação, né? A chamar a atenção dessa relação entre a fauna, né? e os humanos e o meio ambiente, né? Então, o COVID, né? Ele surge aí ao aparecimento de um coronavírus zoonótico, né? Que cruzou espécies para infectar populações humanas. Então, essa é a teoria, né? Talvez mais aceita, né? A gente já tem esse conhecimento, né? De quase 80% da sequência genética vir do SARS-CoV, do SARS-CoV, né? da síndrome respiratória aguda, né? E a gente sabe também que quase aí 100% existe uma homologia com o coronavírus de morcego, né? A gente não tem, ao certo, uma origem, né? Assim, a gente não pode bater o martelo, mas existe grande possibilidade que isso envolva os pangolins, né? E é muito interessante porque a grande maioria das pessoas nem sabia desse animal, né? Mas o pangolim, pessoal, ele é representado aqui por quatro, por oito espécies, né? Sendo distribuído principalmente aí na Ásia e na África. E aqui mostrando, né? A gente pensa, pô, mas como que isso vem de um animal assim, né? Então, mostrando aqui que existe um comércio muito intenso, um comércio ilegal, né? De tráfico desses animais. Então, aqui são rotas de tráfico desde a África, né? A Ásia, a Europa e a América do Norte aqui, principalmente, movimentando tudo isso, né? Então, aqui uma notícia, né? Foram apreendidas 14 toneladas, isso corresponderia aí a 36 mil pangolins em Hong Kong, né? Então, você imagina só o tanto que isso não movimenta, eles retiram essas escamas, né? Dos animais para fazerem, né? Para utilizarem como, para medicações, para drogas, rituais, enfim, né? Inúmeros procedimentos. Então, acho que talvez, né? Esclareça um pouco mais a relação desses animais nesse processo pandêmico. Bom, em relação aos outros animais, né? Não vou ser muito breve, mas aqui é uma publicação de 2020 que mostra, a gente não tem tanto conhecimento ainda, assim, né? Vocês podem ver que aqui são modelos experimentais, né? São estudos experimentais, às vezes computacionais, mas a gente tem um modelo experimental, de uma infecção experimental, a gente ainda é muito vago com isso. Mas já existe aí algumas relações, né? Alguns episódios envolvendo outros animais, né? Tigres em zoológico, gatos, cachorros, né? O que a gente não sabe é se esses animais, eles são realmente competentes para perpetuar, né? E para fazer essa disseminação do vírus. Bom, o grande problema disso tudo, né? É porque fica essa pergunta da origem, né? Apesar da mídia não chamar muito a atenção em relação a isso, né? A essas questões de origem, né? A gente está falando muito, e talvez uma questão clara, né? Muito de óbito, de infecção, mas a gente não para muito para pensar na origem. E aí começa a se falar um pouquinho nisso e associar essa origem a um problema de saúde pública, né? E não só um problema pontual, né? Ou com um foco mais específico. Que é um problema global, um problema generalizado que envolve das mais diversas, diferentes tipos de... de locais, por exemplo. Aqui eu trago um pouquinho das causas disso, e propositalmente eu uso algumas referências bem antigas, a gente está falando aí do início do século XXI, em 2007, 2009, né? Mostrando o impacto, por exemplo, dessas mudanças de condições climáticas, né? Não só para o surgimento de vetores relacionados a arboviroses, né? Mas também trazendo um ponto importante, que é a nossa relação com os animais de vida livre, né? E até mesmo com pets exóticos, né? Que hoje a gente vê isso muito a flor, né? A gente nota isso bastante, essa criação, né? O uso de animais silvestres como pet. Então, já essa preocupação, né? As causas disso, elas já estavam... já eram eminentes. E aí, trazendo um pouquinho dentro da nossa área de... mais... sendo mais objetivo em relação aos primatas, né? Tem uma grande contribuição de estrada em 2018, que ele chama, né? Aponta a situação aí, chamando a atenção das principais espécies, né? Com a maior diversidade de primatas, Brasil, Madagascar, Indonésia e República Democrática do Congo, com quase aí mais da metade das espécies em perigo. E ele faz essa atribuição a várias questões, né? São colocadas várias razões para isso. Mudança, né? De monoculturas, a fragmentação de hábitats, exploração de madeira, tráfico de animais, caça de animais, enfim. São inúmeras as... né? As razões para essa... para esse número estar em crescente expansão. Há uma outra... talvez um outro artigo que é muito interessante, que saiu recentemente, no final de dezembro, no final do ano passado, né? Que traz essa gravura para a gente, que fala um pouquinho dessas mudanças de gradiente, né? E questões... Algumas fatores sócios ecológicos envolvidos, né? Então, a questão de elevação, de financeira, econômica, né? Em relação aos diferentes modos de vida dentro desse gradiente, né? os diferentes modos de vida e essa nossa relação com os animais, né? Até mesmo uma visão mais microscópica dessa questão. Então, é muito interessante. Deixei aí a... né? O citado para vocês, porque é muito interessante, é muito recente, e o artigo, ele traz essas informações que são muito importantes. Uma outra contribuição para fazer a gente pensar um pouquinho, né? De como a gente resolver esses problemas, essas questões pandêmicas ou epidêmicas, né? É um estudo de Alonso Aguirre, né? Que ele traz esse desenho para a gente, né? Que... E com um simples discurso que a gente tem que, né? Fragmentar, entender, a fatiar o nosso conhecimento, né? E trazer contribuições de todos os lados, desde questões moleculares, né? Até mesmo questões dentro de comunidades, de população, de organismo, enfim. E essa é um dos conceitos dentro da medicina da conservação, né? O fato da gente ser multidisciplinar e interdisciplinar, né? Então, a multidisciplinaridade, ela conta muito, né? O biólogo, o veterinário, o engenheiro florestal, o geólogo, o geógrafo, enfim. Quanto maior o componente, né? Que a gente traz para dentro desse pensamento na medicina da conservação, obviamente, o nosso sucesso é maior para, né? Colher esses frutos e até mesmo prevenir alguma dessas doenças. Me desculpe, eu tinha que tocar nesses pontos para introduzir, e agora eu vou ser bem específico e mostrar um pouquinho dessa aplicabilidade dentro de um projeto de pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa ele surge, né? Com uma junção de colegas, amigos e pesquisadores, professores, né? Que propõem um estudo, né? Não só da vigilância, né? De primatas, mas usar as mais diversas ferramentas disponíveis hoje, né? Então, ferramentas genéticas, matemáticas, tecnológicas, né? Justamente para fortalecer a vigilância da febre amarela e, claro, como todo bom pesquisador, a gente acaba extrapolando isso, né? Esse é o nosso objetivo principal, é o estudo com a febre amarela, mas isso a gente acaba extrapolando para os mais diversos estudos das mais diversas enfermidades. Então, o objetivo, rapidamente aqui, falar um pouquinho do projeto, o objetivo é elaborar um modelo preditivo com uso de ferramentas, seja ela sorológica, genética, matemática e tecnológica, para fortalecer a vigilância, né? E realizar, isso é muito importante e entra dentro desse nosso projeto como um objetivo principal, né? Que é um trabalho educativo de capacitação da população em relação, né? Sobre a doença inserido dentro dessas comunidades, né? Então, são objetivos totalmente vinculados àquela questão que eu trago para vocês de saúde única, de One Health. E aqui, alguns objetivos específicos, né? Então, é um projeto multicêntrico, tá? Ele está ocorrendo nesses cinco estados, a gente fala das cinco regiões do Brasil, né? Porque a gente tem representantes de todos os estados de cada uma das regiões. realizar o inquérito sorológico, realizar estudo genômico, então, a gente está fazendo a parte de genômica, a parte filogeográfica, né? Dos genótipos, identificar as áreas de risco, né? E elaborar um material de atividade educativa. Então, esses seriam os objetivos específicos. como eu falei para você, um projeto talvez com uma, né? Um tamanho grande, claro que a gente não faz isso só, e existe aí, dentro dessa questão que eu cito para vocês da medicina da conservação, uma multidisciplinaridade aqui, tá? Então, a gente tem uma série de pesquisadores, esse projeto vem gerando aí algumas, alguns, algumas bolsas de pós-graduação, né? E também, bolsas de iniciação científica, né? Então, aqui eu trago um pouquinho da equipe e das instituições envolvidas, que é muito importante chamar a atenção, tá? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Centro, né? De Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Federal de Tocantins e a Fiocruz, né? Essas são as instituições envolvidas pra esse, nesse projeto. Bom, no que se consiste, o projeto, como todo projeto multicêntrico, né? Ele tem vários outros subprojetos dentro dele, né? Sendo mais específico, são cinco subprojetos, esse subprojeto, ele tá dividido com, em relação aos estados, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui, subprojeto 1, tá ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. E assim, consequentemente. Não vou falar de todos eles, eu vou ser mais específico aqui ao nosso estado, a Bahia, tá? Mas, depois, se der tempo na discussão, a gente pode falar um pouquinho de cada um. mas são cinco, três subprojetos, desculpa, quatro subprojetos com propósitos básicos de captura e coleta de vetores e primatas, né? Como vocês veem aqui, e um projeto, um subprojeto 5, que envolve a parte laboratorial, né? Que é, envolve o sequenciamento e essa análise filogeográfica que tá sendo feita toda ela na Universidade de Brasília. Então, basicamente, é isso. aqui as nossas licenças, graças a Deus, tudo em dia. Bom, aqui uma visão mais geral, né? Um pouco mais específica dos municípios que a gente tá, que a gente tá trabalhando, né? Aqui a visão no Brasil, mapa geral aqui no Brasil com os municípios e aqui de um recorte de cada um dos estados, né? Então, por exemplo, aqui no estado da Bahia, a região centro-oeste, a região sudeste, extremo sul, né? Enfim, a gente tá atuando aqui em vários municípios. No caso de Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul, tá? Bom, aqui é só pra entender um pouquinho do fluxograma dessas amostras, né? Como a gente tem um projeto multicêntrico, então a gente toma o cuidado, né? De criar um fluxo e que esse fluxo, ele siga todo um, né? Um trâmite ideal pra chegar lá no laboratório, né? O material em boa qualidade, com um bom estado, que o, que quem for trabalhar com a parte diagnóstica pode estar tranquilo em relação a isso. Então, a gente faz a coleta dos animais, a gente faz coleta de vários, amostras biológicas, no caso aqui de sangue, fazendo essa separação, não vou ser muito específico, muito enfático, mas a gente faz alguns exames direto, né? Em campo, então, gota espessa, esfregaço, né? A gente utiliza também o coágulo, a gente faz a separação do coágulo, do soro, né? E sangue total, então a gente também utiliza o coágulo, nesse caso aqui, especificamente para a malária. E também trabalhando, como eu falei para vocês, né? Aqui, talvez, o interesse maior na febre amarela, mas a gente já aproveita todo esse trabalho, né? Que não é só oneroso, mas despedioso também, e faz, aproveita para fazer coleta de outros materiais que é de interesse para pesquisa, né? Então, atualmente, a gente está coletando suave, tanto retal quanto oral, as fezes, né? Esse material também é armazenado em nitrogênio. E aqui, a gente também incluiu, né? A possibilidade do SARS-CoV-2, então a gente faz suaves, né? Orais, como eu coloquei aqui, e armazena isso em nitrogênio. Então, em cada um dos estados, pessoal, que vocês viram, o que está acontecendo é exatamente isso em relação às amostras. A parte de mosquitos, não, 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 diferentemente da sua importância, elas também passam por exatamente esse processo, né? Os mosquitos, eles são identificados, congelados e, obviamente, vão para o laboratório. Para isso, a gente utiliza alguns meios de captura que vocês, alguns aqui, podem estar familiarizados, né? No caso aqui, para pequenos e médios primatas, eu me refiro aos calitriquídeos e aos cebídeos, né? A gente faz a captura com armadilhas automáticas, né? Chama a atenção aqui desse modelo que a gente vem trabalhando de biossegurança, tá, pessoal? Então, é um momento crítico que a gente passa, mas que automaticamente a gente não pode parar as pesquisas até mesmo porque a gente tem que responder alguém, né? Então, notem, isso não é um modo que a gente trabalha de agora, isso é desde lá de 2008, 2009, 2007, por aí, tá? E aqui mostrando algumas atividades a campo, por exemplo, o que a gente vem inovando também no campo é o uso dessa, aqui fazendo uma aplicação de microchip, mas o uso de anestesia inalatória nesses animais, né? Então, isso melhorou muito o nosso trabalho, né? E aqui, a gente, fazendo todo esse trabalho de captura, sedando o animal, depois ele era introduzido, né? Na armadilha e um após um, dois minutos, ele acorda e já pode ser solto. Por outro lado, a gente tem também essa metodologia com projetor de dados, então a gente trabalha, né? Com esses projetores, com um dardo, com uma anestesia específica, não vou citar esses detalhes, mas são dúvidas que podem surgir que eu posso comentar também posteriormente. Aqui só mostrando um videozinho, desculpa o áudio, que agora que eu vi que tá com áudio, eu vou até parar aí. Mas aqui mostrando, então, a gente tá vendo aqui o animal com o dardo, já ele tá anestesiado sob efeito anestésico, né? E aí, ele, obviamente, ele cai, né? Claro, não cai no chão, né, pessoal? A gente tem uma rede de amparo desse animal. O que aconteceu aqui foi muito interessante porque eu vi que a nossa colega tava sem proteção nenhuma, cadê a máscara, cadê a luva, para, para, esse episódio aqui foi em 2015, 2014, então para tudo, volta, bota a máscara, bota a luva e aí, sim, vem pegar o animal. Mas aqui a gente já percebe que o animal tava acordado, tava respirando, tava tudo, acordado não, mas tava respirando e tava tudo bem. Bom, pra esse trabalho a gente utiliza, né, e aí eu vou falar um pouquinho agora dos resultados preliminares que a gente tem, a gente utiliza, a gente tem uma ficha de campo, né, onde são coletadas informações relacionadas a, a, a origem, ao animal, né, e também a coleta de material. E aqui alguns dos estados, alguns, alguns estados e alguns municípios de que já passaram por esse tipo de trabalho, né, então na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, faltou aqui, mas todos esses municípios, já, vocês já vão entender o porquê disso daqui, né, a, 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 então a gente queria inserir esse componente, né, humano, digamos assim, que é a entrevista com as pessoas, né, então a gente preparou um questionário estruturado, mas que com o passar do tempo, né, as pessoas que vêm, os alunos que vêm trabalhando com ele, eles já se sentem à vontade de bater um papo, de conversar, e depois de preenchê-lo, né, e aí a, a ser uma conversa mais contraída, né, isso facilita um pouco. A gente preparou esse, né, essa, essas, essas, essa, essa, essa placa, né, esse folder, com todas as espécies, né, para auxiliar nessas questões da entrevista, então são todas as espécies que ocorrem na Bahia, né, e aí mostrando um pouquinho do trabalho dos alunos em cada um dos municípios. Bom, o que a gente tem de resultado hoje, então, em relação aos primatas, né, a gente tem a, não vou falar do total aqui, mas o que talvez possa chamar a atenção é esse número aqui de coletas em roxo, né, que são os, os animais positivos, né, os animais que estão passando por um processo de circulação viral, um processo epidêmico no Rio Grande do Sul, né, e por isso que a gente tem essa quantidade aí, que foram a grande maioria são episotias, né, então, provavelmente esse número já ultrapassou hoje, deve estar a mais de 200 animais, né, então, por isso que chama atenção aí esse gráfico, principalmente aí dos guaribas, né, mas aí mostrando um pouquinho da diversidade também de cada uma das espécies e os estados. Eu não sei como está o meu tempo, mas está acabando. Em relação à entomologia, pessoal, então, já foram capturados aí mais de 1.500 espécimes, né, como eu falei para vocês, eles são identificados, são armazenados e também vão passar para o processo de laboratorial, de diagnóstico, né, e aqui mostrando alguns dos vilões aí da febre amarela, do gênero nos hemagógos. E aqui eu rapidamente mostrar alguns casos, né, que a gente está estudando e faça os fatos, né, que acabam sendo o que a gente encontra nessa andança aí por esses estados. Então, aqui um primeiro caso que a gente foi recente agora no último episódio de campo, né, a gente tem aí, né, a gente fala muito desses processos de spillover, né, de saltos, de vírus, né, isso a gente está, tem esse conceito hoje muito bem formado, né, e aí a gente tem aqui, ó, e está aqui, ó, o nosso macaquinho aqui em destaque, que é esse carinha aí, ó, que vocês estão vendo, né. Então, provavelmente, a gente, obviamente, conseguiu a amostra desses animais sob o consentimento dos tutores, né, e estamos aguardando os resultados. Esse é um outro caso no Parque das Dunas em Natal, né, que a gente está investigando também com o auxílio do parque, né, que é, isso são animais que apareceram agora, tá, essas episodias ocorrem de maneira esporádica, né, até mesmo existe uma certa frequência, talvez não um ciclo certinho, mas desde 2009 que a gente ouve, 2004, né, que a gente ouve de episódios envolvendo a episodia desses animais. Então, atualmente, o que está acontecendo lá é isso, né, a gente está vendo alguns animais com algumas sintomatologias e encontraram já também animais que vieram a óbito. Esse é um segundo caso também em Natal, como eu falei pra vocês, não é especificamente a nossa área de atuação, mas o projeto, como ele tem uma rede laboratorial estruturada, a gente vem dando apoio às pessoas que vêm nos procurando, dizendo, olha, tem um animal machucado aqui, tem um animal que está com esse problema, né, e aí a gente acaba dando esse suporte, obviamente passando isso por um crivo do ICMB, do Comitê de Ética, né, de tudo isso. Esse é um segundo caso, então, também no Rio Grande do Norte, um animal que está, vocês estão vendo, o animal está vivo, né, a nossa, a nossa, como eu digo, a nossa, o nosso principal objetivo é trabalhar com os animais vivos, né, a gente não está trabalhando quase episódios, apesar das oportunidades, a gente poder, sim, também trabalhar com os animais mortos, mas o principal são os animais vivos. Então, vocês viram aí, vou botar um pouquinho mais à frente aqui, senão meu tempo acaba, se não já acabou, né, o animal, ele parece, mas ele está com um posterior aí, arrastando, né, os membros posteriores, né, e, obviamente, a gente vê que o animal não está bem, né, e o outro, aí, ó, vocês notam isso. Então, são situações que a gente está investigando. E um último caso aqui em Brasília, também um pouco similar àquelas sintomatologias que a gente viu no caso de Natal, né, o animal com essa, né, a gente nota certamente que ele não está bem, a gente conseguiu realizar a captura desse animal e aqui a gente, né, conseguiu coletar material biológico justamente para estudar um pouco desse acontecimento, saber se realmente é um processo infeccioso, né, e o que a gente pode estar fazendo, realizando em relação a isso, né, e, obviamente, tentando prever alguma situação desagradável ou desconfortável. A gente trabalha com alguns boletins, então, a gente está no, esse segundo boletim, ele está fresquinho, deve sair aí em breve no nosso site, tá, então, semestralmente, a gente lança boletins informando como está o projeto aqui, a origem, né, como se deu o projeto e nesse segundo já mostrando alguns resultados. Bom, pessoal, eu não sei se eu me alonguei, me desculpa se sim, eu agradeço, queria muito chamar a atenção das nossas redes sociais aí, a gente, a gente tem esse compromisso com a popularização da ciência, né, então, mostrar um pouquinho do trabalho, o que a gente está fazendo, como que é, né, trabalhando com equipe multidisciplinar, envolvendo alunos, formação, né, enfim, abre oportunidade para muita gente, então, agradeço muito e já passo diretamente aí a bola para a próxima apresentação, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, está ótimo, Marina, pode continuar. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite, agradeço aí toda a equipe organizadora, ao Danilo, que também está coordenando a mesa, né, obrigada pelo convite, por estar, e parabenizo, na verdade, a organização desse encontro, por trazer esse tema, que é tão importante, ainda mais nos dias atuais, né, em que nós estamos enfrentando aí essa pandemia, então, todos os assuntos relacionados à saúde, aí, entendendo a saúde dentro desse contexto de saúde única, que o próprio Danilo colocou, é muito importante. Bom, eu vou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais desafios e avanços, tá, aqui no Brasil, do uso dessa ferramenta, chamada de análise de risco de doenças, e vou colocar ele dentro de um contexto de planejamento de movimentação de fauna, e aí, focando mais no processo de translocação, de, e, como uma ferramenta para a conservação de espécies ameaçadas, e vou focar no projeto de translocação do micoleão de cara dourada, que ocorreu em 2012, 2013. Me desculpem o barulho de fundo, faz parte da pandemia, mas estão consertando o apartamento de cima, e óbvio que começou agora, né, mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, antes de entrar, propriamente dito, no conceito da análise de risco e do projeto dos micos, tem alguns conceitos que a gente tem que abordar, né, um deles são as ações antropogênicas, então, acho que isso vem sendo muito discutido agora, que nós estamos vivendo na era do antropoceno, que é marcado, né, e compreendida pelo alto impacto humano no planeta, de forma intensa e veloz, e que claramente leva à perda da biodiversidade e o aparecimento de surtos de doenças, epidemias, né, e quais são esses fatores? São muitos deles, mas a gente pode citar alguns aqui, como desmatamento, poluição, queimadas, as mudanças climáticas associadas a esses fatores, né, a perda e fragmentação de hábitat associada ao desmatamento, agrotóxicos, a superexploração dos recursos naturais, e até mesmo a introdução de espécies exóticas. E claro que esses fatores, então, eles levam a quê? As mudanças significativas nos ecossistemas que podem afetar, então, a sobrevivência da biodiversidade. Então, claramente, a gente vem enfrentando um processo de defaunação, né, de perda de espécies de vertebrado. Então, a WWF, no seu último relatório do Living Planet Report em 2020, para quem não leu, você pode ter acesso gratuito pela internet, né, nós estamos enfrentando, então, a sexta onda de extinção, e esse relatório já mostra claramente para a gente aqui que uma análise desde 1970 aponta aí uma perda de quase 70% de espécies de vertebrados da fauna. E aí, então, num sentido, num movimento contrário, né, à defaunação, a gente surge com os projetos e os programas de conservação de fauna, principalmente de fauna ameaçada. E aí, a gente pode entender, e aí que surgem, na verdade, os projetos e a questão da movimentação de fauna, né, mas isso claramente tem uma relação com as questões de biossegurança e doença, e é nisso que a gente vai se aprofundar. Então, de acordo com a IUCN, a gente pode entender as translocações como sendo introduções, reintroduções, reforço populacional, translocação ocidental e a refaunação. E sem esquecer do movimento, do movimentação de fauna relacionado aqui a cativeiro, né, que cito a vida livre e a movimentação de vida livre para o cativeiro. É claro que não são só esses, a translocação de fauna para fins de conservação, que está relacionado às questões de biossegurança, a gente tem aí um papel importante da caça ilegal, ilegal, do tráfico de fauna, do comércio ilegal de fauna, né, os animais mantidos como pet, o Danilo até já falou sobre isso. E isso nos traz o que é um conceito paralelo? O conceito do compartilhamento de parasitas, e é nisso que eu quis, que eu quero trazer para vocês e focar. E essa frase já vem sendo muito falada em diversas reuniões e lives, né, de que a gente sabe que hoje 60% dos agentes etiológicos circulam entre animais e pessoas, e 72% dessas doenças emergentes são causadas, né, por micro-organismos provenientes da vida selvagem, da fauna selvagem. Então, claramente, quando a gente movimenta um animal, transloca ele, a gente movimenta os seus parasitos juntos. Mas nesse ponto, é importante a gente fazer um parênteses que estar parasitado não significa estar doente, né, nós mesmos temos uma série de micro-organismos intestinais, que seja, né, que são benéficos à nossa saúde. Então, esse é um conceito importante da gente ter, mas é claramente a movimentação de fauna promove a movimentação desses micro-organismos também. E no, e continuando, né, dando a continuidade a esse conceito do compartilhamento, essa é uma publicação de 2015, que traz aí para a gente no Nostra esse gráfico, essa, na verdade, essa figura, né, e aponta aí um compartilhamento entre nós, seres humanos e os animais, de 2.107 parasitos, e aí eu coloco aqui parasitos como vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, e entre os animais, então animais civés, animais domésticos e nós, seres humanos. Então, claramente, a movimentação de fauna pode sim ter um impacto para a saúde pública e saúde animal. Por quê? Porque pode carrear, né, e consequentemente, aí dispersar parasitos para lugares onde eles não estavam presentes, né, isso já vem sendo falado aqui, translocação como surgimento de densas infecciosas emergentes desde 2000 com a publicação do DASA, que a gente tem diversos manuais, protocolos e livros que falam sobre isso. E aí, eu não vou ter tempo em 20 minutos de trazer muitos exemplos, mas a gente já tem diversos exemplos relacionados à movimentação de fauna e à translocação sobre essa questão do aparecimento de doenças. Então, esse é um exemplo bem conhecido no qual o esquilo cinza, que é endêmico da região da América do Norte, foi introduzido na Inglaterra, onde quem é endêmico é o esquilo vermelho. Quando ele foi movimentado, introduzido na Inglaterra, ele carreou junto o parapoxivírus, que é o poxivírus dos esquilos. Só que esse vírus, para os esquilos cinzas, pouco tem efeito, tem alteração clínica nenhuma, tem um processo evolutivo aí, né? Só que para os esquilos vermelhos, causa uma doença importante, deletéria, com alta mortalidade. Então, vários pesquisadores apontam, né, como sendo aí a translocação e a introdução do parapoxivírus como uma das principais causas por trás do declínio populacional dessa espécie. Agora, quando a gente fala, então, como que eu faço para ter certeza que os animais estão rígidos? É impossível, né, a gente assegurar 100% da saúde e da rigidez desses animais. É claro que, idealmente, seria muito bom se a gente tivesse, soubesse, todos os parasitos da área de origem, da onde esses animais estão saindo, da área de destino, né, de todos os outros micro-organismos relacionados, não só a esses pedeiros, mas aos outros taxons-alvos relacionados, mas a gente não consegue fazer isso, é impossível. Então, claramente, é impossível a gente ter, e esse é um conceito importante, a gente ter 100% de saúde e rigidez. Por isso que o movimento, que o monitoramento e análise de risco de doenças é tão importante em ser aplicada e ser feita nesses projetos e processos de movimentação de fauna, e aqui eu estou focando nos projetos de translocação para fins de conservação de espécies ameaçadas, né. Agora, como que a gente planeja o risco de doenças associadas à movimentação de fauna se a gente não sabe quanto, como e onde tem? Onde estão esses micro-organismos? Onde estão essas doenças? Por quê? Parte disso é pela ausência que a gente tem no Brasil de um sistema integrado de agravo de vigilância em saúde silvestre, né, então a gente tem, eu vou mostrar alguns sistemas que a gente tem, só que esses sistemas não têm uma interoperabilidade, eles não funcionam cruzando informação, então, assim, um dos sistemas que a gente tem é o do Ministério da Saúde, que claramente é focado nas doenças humanas, mas muitas também afetam a saúde animal e pode servir como fonte, né. Outra são, deixa eu ver, porque não sei se eu estou passando do tempo, não, desculpa, outra é o sistema de informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, focado nas doenças de notificação obrigatória para os animais domésticos, né, mas que podem ter relação com os animais silvestres também, e outra, uma proposta relativamente nova da Organização Mundial de Saúde Animal, a UARES Interface, que vem aí no sentido de compilar as doenças e os micro-organismos que ocorrem na fauna silvestre mundial, mas no Brasil, claramente, essas informações são informações que são repassadas do mapa para a OIE, né. Então, como a gente tem essa dificuldade de a gente acessar essas informações, é muito importante que a gente proceda com essa análise de risco e eu vou falar um pouco mais sobre essa ferramenta e vou, então, associar o projeto de translocação do mico-leão a essa ferramenta, tá, essas etapas dessa ferramenta. Então, a DRA, basicamente, ela serve para quê? Ela serve para identificar os agentes causadores de doença, a sua probabilidade de introdução em novas áreas e a consequência dessa introdução, identificar as medidas que devem ser aplicadas e a mitigação, né, e a, dessas consequências. Esse é um manual e essa é uma ferramenta que foi construída com a OIE e em parceria com a UCN, especificamente para as movimentações de fauna, mas você tem uma série de outras aplicabilidades que você pode usar, tá, ela está disponível em inglês, em espanhol, no site do CPSG e o UCN. E ela pode ser aplicada para diferentes cenários, né, a gente vem observando muito a aplicação dela para esses projetos de translocação e que eu vou focar aqui porque a gente não tem muito tempo de falar sobre os outros. Agora, eu fico muito feliz de ver também que a gente já consegue observar aí uma mudança de paradigma dentro dos planos de ação nacional, onde esse último plano de ação nacional para a conservação dos primatas e preguiça da Mata Atlântica, a gente já vê um objetivo inteiro focado em doença, isso muito por conta do último surto de febre amarela, né, em 2016, em 2017, que a gente passou e ele ainda continua forte no sul, né, e aí aqui a gente vê um item, um sub-item específico, realizar estudos de potenciais, opa, de potenciais ameaças e análise de risco de doenças nos taxons-alvos, então é o uso da DRA para, sendo ressaltado aqui nesses planos de ação. A gente pode usar, a gente pode ver, né, diferentes exemplos na internet usando essa ferramenta para projetos de conservação de fauna em diferentes espécies, em diferentes locais do mundo, estão disponíveis online no site da UCM, tá? E o processo da DRA, o que que ele consiste? Ele consiste basicamente num, ele é um processo estruturado, baseado em evidências que basicamente organiza o conhecimento, mas ele é transparente, né, e por ele ser organizado de forma transparente, ele diminui o risco de erro ao longo de um projeto de translocação, por exemplo, e ele tem várias etapas, eu vou passar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. E vou relacionar, então, com o projeto que foi feito em 2012, 2013, de translocação do micro-leão de cara dourada, que foi solto em Niterói, na região litorânea, num parque estadual chamado Serra da Tiririca, esses animais se adaptaram, se tornaram uma população exótica e invasora naquela região, e aí, depois de muito, de muitas reuniões e conversas do comitê que trabalha com a conservação desses animais, decidiu-se, então, pela remoção deles. E aí, parte desses animais foram, então, translocados para uma área da Bahia, onde essa espécie é endêmica, o micro-leão de cara dourada, para quem não sabe, é endêmico do sul da Bahia, então, parte desses animais foram soltos numa área onde não haviam outras espécimes dessa espécie, mas era a área de ocorrência natural dessa espécie, então, esses animais foram retirados do Rio de Janeiro e foram para a Bahia, eu participei desse projeto, esse projeto foi coordenado pelo Instituto Primatas, pela Cecília Queiruf, que é uma primatologista, e do ponto de vista sanitário, teve a participação minha, do professor José Luiz Catão Dias da Veterinária da USP e do professor Piscinati do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Então, só para contextualizar um pouquinho para vocês. Agora, voltando para a DRA e usando ela, uma das primeiras ferramentas que a gente tem é a descrição do problema, e a descrição do problema é um dos pontos chaves disso, porque se a gente não tem bem definido a nossa pergunta, o nosso escopo, o foco da nossa análise de risco, todas as outras etapas podem acabar ficando prejudicadas. Então, se a gente pensa no projeto dos micos, uma das perguntas poderia ser qual é o risco de doenças para os animais da origem de destino, ou qual é o risco de doenças para a população que está sendo translocada de mico-leão da cara dourada. Então, o importante é você definir muito bem o seu escopo e o seu foco dessa análise de risco, porque depois todas as outras sequências e as outras ferramentas vêm para auxiliar essa pergunta, responder essa pergunta. E aí, seguindo, a gente tem a segunda etapa que seria da identificação do risco. Eu vou passar, eu vou fazer uma pincelada, tá, nisso, na verdade, isso aqui é um manual grande, pode ser, tem muitas ferramentas dentro de cada subitem desse, eu vou trazer só algumas porque a gente não tem tempo. mas a identificação do risco, depois que você tem a sua pergunta, você tem que identificar quais são os riscos envolvidos, é aqui que a gente começa a tentar fazer aquele levantamento, né, quais são os micro-organismos que circulam na área de origem, na minha população alvo, quais são os micro-organismos que circulam as doenças de ocorrência na área de destino, e a gente tem que listar esses riscos, avaliar as consequências e priorizá-los, né, e para isso, como que a gente faz para a gente ter, listar esses riscos? A gente tem que entender o nosso cenário, a gente tem que entender onde a gente está trabalhando. Então, foi isso que a gente fez na época, a gente, esses animais viviam, então, nessa região litorânea, que tinha contato com essa região urbana, na verdade, existe uma especulação imobiliária muito grande nessa região, porque é uma região muito bonita, então, a gente vê que tem desde condomínios luxuosos, né, até, na verdade, vilas mais simples, mas os animais estavam vivendo nessa transição de área de mata para essas áreas mais urbanas. Isso é importante do ponto de vista sanitário, então, claramente, era, assim, era extremamente comum a gente passar para tentar chegar aos grupos e verem os animais já andando dentro da casa das pessoas, até porque esses animais são carismáticos e as pessoas, então, o público em geral, né, que mora ali, acha eles bonitinho, interessante, e dar comida e dar banana, inclusive a ceva era muito fácil, a gente nem precisava cevar, porque esses animais já estavam muito acostumados a comerem banana, então, era muito comum a gente ver isso, só que isso do ponto de vista sanitário é importante a gente entender esse cenário para traçar, né, as nossas medidas de ação, então, aqui eram os animais, aqui tem uma pessoa atrás da janela, que ia colocar comida para eles, eles dormiam no forro da casa das pessoas, é, aqui, ó, não era infrequente, aliás, era bem frequente ver esses animais andando no chão, né, andando em lixo, várias ameaças como os animais serem eletrocutados, era comum, contato com o animal doméstico, né, a gente pegou poucos animais, assim, visualizamos poucos animais doentes, mas esse, por exemplo, foi um exemplar que tinha uma característica de poder ser herpes vírus, a gente não conseguiu capturar esse indivíduo, mas é importante a gente conhecer esse cenário, né, e aí a gente começar a pensar quais são esses micro-organismos ou quais são esses agentes infecciosos que a gente vai tentar detectar para garantir aí a saúde ou trabalhar com análise de risco em cima deles. No nosso caso, a gente fez, então, um levantamento e baseado nesse levantamento a gente conseguiu fazer uma pesquisa de vários micro-organismos dentro de vírus, bactérias, fungos e até mesmo exames clínicos para a gente saber se esses animais estavam saudáveis, né, e a gente fez parceria com 11 instituições e também teve a formação de recursos humanos aí dentro de mestrado, doutorado, pós-doc. E isso é importante porque isso está relacionado aos custos que eu vou falar lá depois, tá, e depois que você faz essa priorização do quais são os micro-organismos que você vai trabalhar, uma das ferramentas que a análise de risco traz é, por exemplo, essa matriz aqui que eles chamam de matriz de risco, que basicamente é a probabilidade de exposição associada à consequência para a população, né, a população-alvo. Então, se você, por isso eu fosse aplicar essa matriz hoje para esse programa dos micos, o toxoplasma já ia sair daqui porque a gente sabe que a probabilidade de exposição do toxoplasma a esses animais lá na região é alta porque eles têm contato com felinos domésticos e os felinos são os hospedeiros definitivos do toxoplasma, então ele já entraria aqui como alta, e a consequência para os calitriquídeos em especial para os leontoptecos é alta também, com alta mortalidade, então entraria aqui, e aí você ranqueia baseado nesses números, 3x3x9, então esse seria uma das prioridades de ação, né, para a gente seguir nas próximas etapas da análise de risco. Agora, vem essa questão dos desafios que a gente tem, um é o desafio financeiro, quem paga por todos esses testes, né, que não são baratos, então a saída que a gente encontrou foi fazer a parceria com essas instituições e ter aí uma parceria científica, na verdade, a gente não pagou por esses testes, mas nem todos os projetos conseguem fazer isso, a gente preferiu investir em informação de recursos humanos e ter aí a troca científica, né, mas tem um outro desafio que é a questão técnica, nem todos os testes estão validados para todas as espécies de fauna que a gente tem, né, então a gente sempre tem que pensar qual é o, além de pensar no parasito que a gente quer investigar, quais são os testes que respondem às nossas perguntas, né, se são moleculares, sorológicos ou parasitológicos direto, enfim, e se a gente tem validados esses testes. E aí, depois, a gente tem que pensar e começou a planejar, né, como que seria a logística desse projeto, a construção de quarentena que foi feita no CPRJ com o auxílio do professor Piscinati, os animais passavam 30 dias nesse lugar até então serem translocados, eram feitos exames, coleta de material, marcavam os animais. E aí, seguida essa etapa da identificação do risco, a gente vai para a avaliação do risco, né, então assim, depois que você ranqueou, você tem que ver qual a probabilidade de introdução nessa área, qual a probabilidade de espécies serem expostas a esse perigo e qual a consequência disso. E para isso, a DRA traz várias ferramentas, né, só uma que eu vou citar aqui que talvez vocês conheçam, é o uso desse software chamado de Outbreak, ele é um software de modelagem de doença, tá, e o que eu acho interessante é que, mais do que o uso dele, ele pode ser usado quando a gente tem incertezas e a gente quer brincar com diferentes cenários de probabilidade. Então, por exemplo, aqui, ele foi usado para a simulação do risco de extinção de uma população de bugios, tá, na presença de febre amarela, e aqui a gente vê os anos da simulação embaixo, e aqui a população desses animais, e quando essa população é exposta, por exemplo, quando 50%, quando 80% da população é exposta, quando 20% da população é exposta e 50% da população é exposta, qual é o cenário e a probabilidade de extinção dessa espécie frente a essa exposição. Então, usando esse software, você pode modelar esses diferentes cenários. E aí, seguindo, viria, então, o manejo do risco, que é o que a gente pode fazer para diminuir, então, essa probabilidade, né, como que a gente faz a mitigação desse risco. E aí, uma das também ferramentas que são, que eles colocam, né, e que eu acho que é bem interessante nessa análise de risco, nesse manual de análise de risco, é a gente transformar o nosso projeto de uma forma mais gráfica e aí a gente colocar dentro deles os pontos críticos de controle, que vão ser aonde a gente vai atuar para mitigar esse risco. Então, se a gente aplicar isso para o Mico, né, isso não foi feito antes, eu fiz, depois que eu fiz esse curso e depois eu vou falar para vocês, mas, enfim, a gente pode criar isso agora e, na verdade, esse processo, o ADRA é um processo dinâmico, ele não é estático, assim como o manejo adaptativo, né, então ele pode estar sempre sendo atualizado baseado nas informações que você vai tendo dentro do seu projeto. Então, se a gente pegar Niterói, que é a região de origem desses animais, a gente tem aí os micos em contato com os humanos, os saguis, que são exóticos invasores também, né, híbridos lá de penicilata com jacos, os animais domésticos na região, a gente tem aqui um ponto crítico de controle, que é o movimento que são desses animais, de colocar no carro e levar para a quarentena, a gente tem a quarentena como ponto crítico de controle, porque a gente tem aí uma possibilidade de transmissão, de foco, de risco dos animais chegando nessa quarentena, mas essa quarentena foi construída dentro do centro de primatologia, é claro que foi afastado, mas enfim, é importante pensar nisso, é importante pensar no contato com animais sinantrópicos, com outros primatas, o manejo em relação aos tratadores, os vetores na área. Aí a questão do aeroporto, esses animais no final da quarentena, os que estavam aptos, os grupos aptos a irem para a Bahia, então eram colocados em caixas, todos juntos, eu vou mostrar depois foto, e aí eram transportados de avião, só que o que acontece, não tinha um voo direto para eles irem para a Bahia, então esses animais precisavam ficar duas ou três horas em confins, e então eu coloquei aqui como sendo um ponto crítico de controle, depois eu digo o porquê, e aí depois chegando na Bahia, eles ficando aqui, eu fiz uma pequena divisão na Bahia, porque eles ficavam como se fossem uma base, um laboratório de base para fazer o manejo pré-soltura, e depois a soltura onde esse animal ia ter contato com fazendas ao redor, com as pessoas, animal doméstico e silvestre na região. E aí a gente torna esse processo um processo gráfico e a gente vai colocando esses pontos críticos de controle, a gente pode até dividir os pontos críticos entre alta prioridade, média e baixa prioridade, então aqui seriam os de alta e aqui os de média prioridade. Aqui são os animais então dentro da caixa, entrando teve uma parceria com a TAM que fazia esse transporte, e aí por isso que eu coloquei a questão do ponto crítico de controle aqui, porque quando a gente foi nas conversas com a equipe da TAM para a Via Logística, numa das conversas eu fiquei sabendo, eles não, os animais vão ficar junto com os outros, aí eu junto com os outros, é, eles vão ficar no meio do saguão onde a gente tem os gatos, os cachorros, a gente maneja todos os outros animais, e a gente não, não pode, então a gente teve que construir toda uma logística para deixá-los numa sala isolada, a gente teve que construir uma logística de voo onde a parte de baixo, onde o guarda-mala, aqui eles iam embaixo, tinha controle de temperatura, porque não são todas, depois eu descobri, não são todas as aeronaves que têm controle de temperatura na parte de baixo do compartimento, então esses animais não podiam ficar com o frio excessivo, então tudo isso a gente vê aonde? Aqui nesse ponto crítico de controle, que é aqui que a gente tem que atuar, tanto do ponto de vista de bem-estar, quanto de biossegurança, né? E aí, e aí quase finalizando, a gente tem então construir um plano de ação para esses pontos críticos de controle que foram elencados, onde a gente vai, a gente vai discorrer sobre o problema, os objetivos, né, as ações a serem tomadas para mitigar esses riscos, os responsáveis por fazerem essas ações, os custos de implementação, prazos e obstáculos, para cada um desses. A gente não chegou a seguir exatamente isso, mas o que a gente fez na época foi uma chave de decisão para o manejo em relação a questões sanitárias de forma geral, que perpassa por decisões de eutanásia, de tratamento, de retestagem de grupo, né, e assim por diante, não vou ter tempo de passar um por um, tá, mas é importante a gente fazer isso. E mais do que tudo isso, o que eu considero de mais importante é o monitoramento desse processo, né, dele como um todo, mas pós-soltura, então os animais foram monitorados por aproximadamente um ano após a soltura e a translocação na Bahia, né, e como eu falei, todos esses processos e uso da DRA, ele é dinâmico e ele pode estar sempre sendo atualizado, né, e o risco de comunicação, que como eu coloquei lá em cima, ele deve estar presente em toda a parte do projeto, em toda a parte do processo, né, e aí aqui que a gente identifica quem são as partes interessadas, quem são os stakeholders, né, ou as partes interessadas que podem, que têm conhecimento de valor ou que podem influenciar positivo ou negativamente à implementação do projeto, né, então, por exemplo, a gente, no nosso projeto, a gente tinha uma dificuldade, a gente precisou ter um plano de comunicação na área de origem, que era Niterói, porque por esses animais serem muito carismáticos e eles viverem em contato com as pessoas, muitos viviam dentro da casa, como eu falei, nesses grandes condomínios, muitos condomínios não queriam deixar a gente entrar, e aí eles falavam, por que vocês não levam cinza, o cinza é feinho, pode levar o cinza, mas deixa isso aí que é bonitinho, né, então a gente teve que conversar com a associação de moradores, construir uma cartilha, construímos cartazes também, para colocar em diversos locais, irem a escolas, também associações de bairro, então esse plano de comunicação, na verdade, ele tem que estar presente durante todo o seu projeto, porque claramente se você não envolve, né, as partes interessadas, você pode ter aí problemas para o desenvolvimento do seu projeto, ou atingir o objetivo que você quer, né. Então, como eu disse, a ferramenta da DRA, a gente em 20 minutos não consegue nem chegar perto de todas as ferramentas que tem dentro de cada etapa, né, então a gente tem árvores de cenário, árvores de decisão, é um pouco daquelas, daquelas, daquele fluxograma de decisão que a gente construiu, tem relação com essa árvore de decisão, né, e dentre outras. Como eu disse, esses manuais podem ser encontrados no CPSG, na UCN, podem acionar a Fabiana Lopes Rocha, que é uma colega muito querida e que hoje coordena o Centro de Sobrevivência de Espécies no Brasil, e que trouxe para o Brasil em 2017 o workshop da análise de risco, né, onde veio o Richard Jacob Hoff, que foi um dos idealizadores dessa proposta junto à UCN, e aí nós passamos por esse treinamento, inclusive a Lilian, que vai falar daqui a pouco, né, Lilian, a gente fez esse curso, e a Lilian também nos convidou para levar esse curso para o Norte e Nordeste, replicar, e a ideia é que a gente consiga replicar cada vez mais essa abordagem. E aí a Lilian organizou pela Universidade Federal do Piauí um simpósio em saúde única, né, e aí a gente conversou e levou esse curso nessa abordagem de análise de risco de doenças em animais selvagens. Então, para finalizar, nem sei meu tempo, mas para finalizar eu coloquei alguns itens que eu acho que a gente pode conversar depois que eu acho que tem a ver com esse assunto que eu falei e eu acho que é importante da gente discutir, que é primeiro os desafios, né, dentro de tudo isso, que é essa criação desse sistema de vigilância integrado em saúde silvestre, que mais do que nunca, e eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né, como é importante a gente avançar nisso no Brasil, dessa inter-relação entre os ministérios, ter uma base de dados de qualidade integrada, georreferenciada, avanço aí de metodologias de análise de risco como essa, então levar essa ferramenta principalmente para os processos e para os projetos de translocação, né, de fauna, avançar no monitoramento e na vigilância de parasitos e doenças relacionadas à fauna silvestre, avançar em redes de laboratórios que possam responder essas necessidades, como eu falei, então, assim, com o desenvolvimento de novos diagnósticos mais baratos, rápidos e factíveis, né, e tudo isso perpassa por o quê? Pelo desenvolvimento de políticas públicas, né, para fomentar essas ações e claramente isso tem uma relação o quê? Com o financiamento, né, financiamento à ciência, pesquisa, tecnologia e que nesses últimos anos tem sido bem difícil, né. Bom, era isso, obrigada, queria agradecer, então, ao encontro nordestino de primatologia, agradecer a todos, eu falei rápido porque realmente eu fiquei preocupada com os 20 minutos, queria passar muito, espero que vocês tenham pelo menos pego de forma geral as etapas dessa análise de risco e queria fechar com essa frase que também não é minha, tô copiando aqui o Alonso Aguirre, um colega norte-americano que também trabalha muito com medicina da conservação, né, e já veio para o Brasil várias vezes da palestra e ele diz que saúde conecta todas as espécies e é isso aí mesmo e a gente tem que ter esse olhar, né, o olhar de saúde única de medicina da conservação. Obrigada e, bom, depois a gente conversa e agora acho que vem o próximo, né, vou fechar aqui, vem a Lilian, né, eu acho. Isso, Mar, muito obrigada, Marina. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, antes de mais nada eu queria super agradecer o carinho de todo mundo da comissão organizadora, o Danilo por ter convidado, por a gente estar nessa mesa de amigos, então, assim, para mim foi um prazer fantástico e poder ouvir, né, é um privilégio, uma honra estar aí junto com esses colegas aqui para compartilhar um pouco as experiências que a gente tem nessa linha de medicina da conservação, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela, vocês, por favor, só, só, confirmam se estão vendo. Quando tiver ok, eu aviso. Tá, muito obrigada. Aí estamos. Fiquei? Cadê? Não, não veio ainda não. Não? Então, deixa eu ver de novo. Só um segundo, vamos ver. Agora, agora veio. Veio? Pode botar no F5 aí, pode botar em tela cheia que eu coloco aqui. Tá. Pode mais, tá? Tá ótimo. Muito obrigada. Então, obrigada novamente pelo convite. Então, eu vou estar aqui, vou marcar agora o meu tempinho aqui, falei que eu vou pôr no meu relógio. Então, é um prazer estar aqui. A gente ficou pensando um pouco num tema que eu iria abordar e eu pensei em os desafios da saúde única para os primatas do Nordeste e eu fiz um sub, um subtítulo, como ações de conservação podem auxiliar nas atividades de vigilância em saúde. Então, hoje a gente vem observando como os animais, eles são chamados de espécies sentinelas e aí eu queria trazer qual a importância dos projetos de conservação para que realmente essas espécies sentinelas, elas estejam aí e que elas possam nos dar informações e nesse caso eu vou trazer um pouco a experiência que a gente teve com projetos que acontecem na Bahia, mais especificamente no sul da Bahia. Então, não vou me atentar muito aqui para falar sobre medicina de conservação e saúde única, eu só queria chamar atenção em duas coisinhas aqui. Primeiro que a saúde única ela começou desse jeito, aqui essa fotinha do meio do azul, então o homem no centro do universo e vocês veem como as coisas elas já vão mudando, não é para o homem ser o centro do universo apesar de a gente ainda achar que somos, mas o conceito ele já está mudando. Então, ele foi para um outro conceito onde saúde única falava de doença, então a gente vai estudar a doença entre os animais, a relação das doenças humanas e do meio ambiente e hoje o que nós consideramos como saúde única e que junta com o tema de medicina da conservação é uma tríade onde nós não vamos falar de doenças mas vamos falar de busca de essa relação de saúde das pessoas, saúde do meio ambiente e saúde dos animais. E nós temos uma ferramenta quando a gente fala de saúde única uma ferramenta fortíssima, por quê? Porque ela está institucionalizada dentro dos de grandes instituições internacionais como a FAO, a OIE, a Organização Mundial de Saúde, tá? E a medicina da conservação nada mais é do que também trabalhar com essa tríade de saúde de relação entre saúde das pessoas dos seres humanos e os outros pessoas, desculpa, pessoas, os outros animais porque nós também estamos ali, né? Somos animais e o meio ambiente. E a medicina da conservação ela veio em 1900 pela mera vez escrita mesmo em 1996. Então a gente está falando de algo muito novo e que no Brasil chegou em 2000, 2001, onde o Alonso Aguirre, como foi citado nas duas apresentações, ele veio para o Brasil para trazer esse curso para a gente e eu ainda na academia tive a oportunidade de participar desse curso e desde então a minha vida realmente se transformou porque é nessa tríade que eu acho que a gente hoje tem que seguir independente da área que eu vou trabalhar, independente se eu sou uma psicóloga, se eu sou na área de educação, seu trabalho com primata, seu trabalho com ave e seu trabalho com vetor. Essa multidisciplinaridade ela é fundamental e esses termos de saúde única ou medicina da conservação eles estão aí para serem usados e absorvidos com esse pensamento dessa criade. Por que que eu adoro colocar quem já assistiu alguma das falas que a gente faz por aí, eu adoro colocar esse slide para falar por que que a gente considera o Brasil um lugar tão especial para estudos com medicina de conservação e com saúde única. Então, duas coisas que são fundamentais, dois motivos fundamentais. Nós somos os detentores de fauna no planeta. Então, mais de 690 mamíferos, quase 2 mil aves e muitos invertebrados habitam aonde? Esse pedacinho aqui chamado Brasil. E nós também somos detentores de grande parte da biodiversidade de patógenos. E aí, eu vou puxar a sardinha para o lado que eu trabalho, que são os arbovírus. Então, dentre os arbovírus já descritos no mundo, o Brasil é o que detém o maior número deles. São mais de 250 arbovírus identificados só no nosso país e sendo que deles, quase 100 são considerados zoonóticos. Temos um clima tropical que favorece muito a gente pensar naquelas doenças, por exemplo, naquelas enfermidades que podem ter no seu meio vetores, então, mosquitos que se favorecem com esse clima tropical. Nós somos um país que, infelizmente, não combate o tráfico ilegal como deveria. Então, o tráfico ilegal de animais fluestes, esse é um número que, com certeza, está super subestimado. 38 milhões de indivíduos por ano. E aí, o que isso tem a ver com a nossa parte de medicina, conservação e saúde? Porque, então, existe uma movimentação. Então, a Marina acabou de apresentar um projeto de translocação organizado, sistematizado. Vocês viram toda a logística para pensar na saúde e no bem-estar desses animais. Enquanto o tráfico, a gente não sabe nada e bem-estar também não é discutido e saúde, então, a gente nem sabe para onde vão esses animais e as condições e o estresse que eles são submetidos. Então, isso tudo pode favorecer tudo que a Marina também estava falando dessa, e o Danilo falou, desses casos de spillover ou dessa andança de patógenos entre um hospedeiro e a possibilidade dele começar, então, a infectar e se tornar, então, aquele hospedeiro acidental, ele se tornar um hospedeiro definitivo e possa causar problemas para os animais e a posteriori para a gente também. Bom, temos um turismo internacional fantástico, quem não quer visitar o Brasil, né, nesses tempos ninguém quer visitar o Brasil, mas no passado, sim. Então, nós temos um turismo internacional que faz com que patógenos como o Zika, como o Ebola, possam, né, o Zika chegou aqui, se instalou, e a gente tem, por exemplo, o Ebola, que pode ter também, que foi uma epidemia que a gente teve, que assustou muita gente, e a nossa própria situação agora, a pandêmica, né. Bom, com tudo isso que nós temos, nós somos riquíssimos, então, a gente poderia muito bem organizar e sistematizar dentro daquelas camadas que foi colocado, como nós vamos lidar com essa situação de um país tão especial. Temos dinheiro, somos a sétima economia do mundo, mas somos, e aí entra o Nordeste, o lugar com a segunda maior desigualdade social do planeta, e a gente sabe que essa desigualdade, ela não está só no planeta, então, só em relação aos outros países, mas ela está também considerando o nosso próprio país, né, dentro do Brasil existem diversos Brasils, e para piorar a nossa situação, nós temos, somos ricos, mas nós investimos menos de 2% do nosso produto interno bruto em saúde, e se a gente for considerar o meio ambiente, aí eu já digo que esse dado está defasado, né, pela atual situação que vivemos, menos de 3% do PIB da educação, então, o que eu quero dizer aqui, do defasado, é que o meio ambiente, nem isso a gente está investindo, é menos do que 2%, investido em saúde e meio ambiente. vamos lá, e o que mais? Por que a gente é tão especial para falar de medicina da conservação e saúde única? Porque nós continuamos desmatando como se nada no mundo estivesse acontecendo e sendo relacionado, então, nós continuamos com, nós somos o segundo país em maior desmatamento no mundo, até 2014 a gente era o primeiro, a gente perdeu para a Indonésia, e em 2017 a FAO, ela lança, é muito bacana, ela lança um manual, um relatório, ela lança um relatório onde ela vai mostrando como é que está a situação de reflorestamento, desmatamento no mundo todo e o último de 2017 a gente simplesmente não mandou dados, então, se vocês abrem o relatório está com tracinho, a gente nem sabe a situação que nós estamos agora, mas a gente já está vendo aí as notícias e a gente já imagina o como de desmatamento, como provavelmente a gente não melhorou essa situação de desmatamento. Então, com toda essa diminuição de hábitats naturais para os animais silvestres, para os artrópodes, como que a gente imagina que esses animais eles estão vivendo diante de todo esse cenário que nós estamos conversando? Simplesmente está todo mundo vivendo junto, pessoas, os animais domésticos, os vetores, pode ser mosquito, o carrapato e aqui no caso, que eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, os vírus ou qualquer outro patógeno. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu adoro mostrar, então, isso é lá na Bahia, nas plantações de cacau que a gente chama como cabruca, então, a gente tem um mico-leão da cara dourada de vida livre utilizando a plantação e as pessoas nessa mesma fazenda colhendo aquele cacau que vai lhe dar sustento. Então, toda essa proximidade ela faz com que a gente já ouviu falar aí das zoonoses e as antropozoonoses. Existem diversas mudanças e diversos desafios que a Marina, desculpa, muito bem colocou e eu só vou destacar uma que eu acho que talvez assuste um pouquinho, o desmatamento já é um outro que eu coloquei, mas a gente tem aí há 100 mil anos, há 10 mil anos atrás, o que a gente tinha no planeta? quase nenhuma pessoa e pouquíssimos animais domésticos e muita biodiversidade. O que a gente tem hoje? Exatamente o contrário. A gente tem muitos animais domésticos e muitas pessoas e quase nada de biodiversidade. Então, é o que a gente hoje vive e que a Marina bem colocou essa época de uma nova era que a gente chama do antropoceno e que está associada às mudanças climáticas, às mudanças climáticas, desmatamento, supra-exploração, agrotóxico, como foi bem colocado pela Marina. Então, essa é a nossa realidade, a gente sente na pele hoje, não estamos num congresso presencial porque estamos vivendo uma situação pandêmica e aí eu pergunto para vocês e trago aqui o Carlos Drummond, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora, o que a gente pode fazer de formiguinha, de passo a passo, para tentar reverter tudo isso? O que acho que a palavra-chave é realmente esforço coletivo e uma, então, a palavra colaboração. Então, nós precisamos cada vez mais colaborar uns com os outros e eu acho que é isso que esse evento tem mostrado essa semana, da importância das parcerias, para que a gente possa fazer a diferença numa escala que seja regional, que seja pequena, mas que vai dando importância e que vai fazendo diferença naquele lugar, para que a gente possa, aos poucos, melhorar a situação que a gente se encontra. Então, eu vou trazer para cá, para vocês, um exemplo do que a gente viveu e vive ainda na Bahia, mas eu queria puxar o do primeiro dia do congresso, que é uma fala muito bonita do canal, onde ele fala da importância das pesquisas, seja elas quais forem, e aqui eu vou puxar a sardinha para pesquisas com projetos de conservação a longo prazo. Então, as pesquisas sobre ecologia, comportamento, conservação de primatas que estão em andamento, então, que já tem anos acontecendo, em parcerias com ONG, universidade, então, se eu consigo associar tudo isso, órgãos ambientais, zoológicos, para a gente que trabalha com a parte de saúde, é, assim, é riquíssimo, é importantíssimo, porque é dali que, olha só, eu não vou precisar mais correr atrás onde estão os grupos, como eu vou capturar aquele grupo, como que eu vou coletar aquele material biológico, por quê? Porque aquele projeto ele já faz, ele tem que colocar a rádio polar naqueles animais, nos primatas, para poder monitorar, então ele vai capturar, então olha só como a gente se beneficia, e aí eu fui colocando só um pontão de algumas coisas, caracterização detalhada do grupo de estudo, não tem um projeto de saúde que tenha tanto detalhe do grupo de estudo se eu não estiver acrelado a projetos de ecologia, projetos de comportamento, e aí a gente vai conseguir somar, caracterização detalhada da área de estudo, dos dados climáticos, como eu falei, em geral, os projetos de conservação, muito deles acabam colocando estratégias, e aqui eu exemplifiquei a radiotelemetria, mas pode ser, por exemplo, o microchip, enfim, que você consegue ter uma informação mais detalhada daquele seu animal, e o que? A longo prazo, então que a gente tenha algo a longo prazo, e grande parte dos projetos que a gente vê a longo prazo que trabalham com conservação, trabalham com as pessoas, existe um envolvimento comunitário, então olha só o quão a gente ganha para quem trabalha em saúde, se a gente pode estar junto com esses projetos a longo prazo, só com isso que a gente vai estar? Não, então se a gente junta o estudo sanitário, e aí a gente envolve diversas instituições, e se a gente consegue fazer, além de trabalhar com o projeto a longo prazo, com a vigilância epidemiológica do município, do estado, ou num nível maior de Ministério da Saúde, a gente só vai somando informações que vão fazer com que lá na frente esses modelos preditivos de enfermidades, eles realmente sejam mais fiéis possíveis e que a gente possa pensar na segurança e na saúde das pessoas, mas também dos animais. vigilância ambiental, então que normalmente aborda a parte de água, de vetores, e é claro, todos aqueles que trabalham com comunidades rurais. Então isso é o que? Essa é a palavra-chave de colaboração, e a gente começa como essa colaboração, com esses projetos de ecologia e conservação a longo prazo. Então com essas pessoas trabalhando, toda a parte de saúde, ela vai quase como consequência, a gente só vai se articulando mais. Então eu vou exemplificar aqui a minha fala, com o que a gente vem fazendo desde 2005, um projeto chamado Espécies Sentinelas e sua aplicação para a conservação da Mata Atlântica do Sul da Bahia. Então vocês estão vendo uma foto da reserva biológica de UNA, na área mais conservada dela. Então a gente trabalhou com essas quatro espécies, com exceção da preguiça comum, todas elas são endêmicas lá da região, estão ameaçadas de extinção, tem projetos de conservação a longo prazo acontecendo ali, existe uma sobreposição diária, então extratos de floresta diferentes, que esses animais habitam, mas numa mesma área a gente pode encontrar esses animais ali, né, então existe uma sobreposição. E na época que a gente começou o trabalho, com preguiças não existia nenhum estudo sanitário, e com o Mico Leão da Cara Dourada a gente tinha um único estudo sanitário super bem elaborado com tripanossomíase pelo pessoal da Fiocruz. E a gente saiu de um, e hoje a gente tem informação para todas essas outras enfermidades, graças ao quê? A essa parceria e colaboração. Então não vou me atentar aqui, né, então esses são os métodos que os projetos de conservação utilizam para capturar os macacos, e que a gente também aproveita. Aqui eu estou fazendo questão de colocar que foi a nossa equipe que foi a primeira que conseguiu junto com a equipe do Gustavo Canale, que já monitorava esse macaco, né, o macaco prego do peito amarelo, e a Mariângela Lozano Cruz, que era, que foi minha professora, e que estipulou todo o protocolo anestésico para que a gente pudesse capturar esses bichos que demoraram algum dos grupos oito meses para serem capturados. E eu coloco essas fotos para mostrar como as atividades de biossegurança, elas ainda eram incipientes ali no nosso projeto e que hoje já é completamente diferente. Tá? Então a gente aproveitava a rádio telemetria e tá ali, né, vamos coletar sangue dos animais. E eu vou colocar aqui um pouquinho do que a gente encontrou e o que isso resultou. Então nós temos aqui um trabalho que foi publicado em 2018, onde a gente coletou aí 196 amostras e aqui mostra para vocês o quanto, então quase 37% desses animais aqui, eles apresentavam anticorpos, ou seja, em algum momento eles entraram em contato com pelo menos 26, por um dos 26 arbovírus que a gente testou. Então vocês podem ver que a prevalência não é baixinha e aqui eu trago um pouquinho só para ilustrar para vocês, isso aqui é tudo o nome dos vírus que a gente testou. Mas aí eu vou destacar, no total foram 15, acho que foram 15 arbovírus que a gente encontrou com possível circulação e 10 desses arbovírus que estavam circulando entre as espécies e aqui eu iluso para vocês, micoleão e preguiça. Então o que está aqui no vermelhinho? Olha só quem mais esteve a princípio circulando. Vírus ilhéus que foi um vírus descoberto exatamente em uma das fazendas que a gente foi trabalhar, então a gente já esperava, mas olha aqui quem apareceu, vírus da dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e tipo 4, tanto em micos e quando as preguiças. Então aí a gente já levanta um pouquinho a orelha para pensar, será que a gente tem um ciclo silvestre de dengue já iniciado ou estabelecido no Brasil e a gente simplesmente não vem estudando? Será que isso está afetando ou não esses animais? A gente sabe que em estudos experimentais afeta. Bom, então a gente soube que, nossa, está circulando. Quando que eles entraram em contato? A gente não sabe, mas a gente sabe que está circulando. a gente não sabe, mais ou menos, como a gente coleta seriado, de tempos em tempos, eu consigo dizer, bom, aquele vírus não circulava e agora circula, porque aquele bicho não tinha anticorpo e agora ele tem. Então a gente consegue ter esse nível de informação. E um animal que está realmente infectado, então eu posso dizer que aquele vírus ali, ele estava presente naquela época. então a gente teve amostras de mico-leão da cara dourada que passavam por BCR, sequenciamento, testes laboratoriais e aí a gente chegou nesse vírus aqui. Para quem, né, não trabalha com esse vírus, é um parente aí do chikungunya que causa todas aquelas dores musculares nas pessoas. E que naquela época, Maiaro era da Amazônia, não tinha circulado para fora da Amazônia, da região amazônica não. Então a gente ficou o quê? Assustadíssimo, porque a gente viu que o Maiaro estava na Bahia infectando primatas. E aí olha só que fantástico. O projeto de conservação por colocar rádio, por a gente monitorar, a gente conseguiu traçar exatamente aquele grupo de primatas que estavam então infectados e saber exatamente por onde eles circularam. E aí a gente viu que eles circularam exatamente nas áreas mais conservadas da floresta. onde uma pessoa dentro de uma reserva biológica no mais alto nível de conservação, onde as pessoas podem estar infectadas, onde as pessoas vão estar infectadas se elas tiverem o quê? Se elas forem caçar lá dentro, se elas tiverem contato lá dentro, entrarem naquela área que não é permitida. Com isso no nosso embaixo do braço, e aí eu vou passar mais talvez cinco minutinhos, com isso embaixo do braço, a gente então bateu na porta da vigilância, a gente já tinha batido antes para poder entender o que tinha circulando ali, o que eles já sabiam que podiam estar circulando na região, mas a gente voltou e bateu, olha só, esse vírus apareceu, então é importante avisar para as comunidades ali que existe a possibilidade de a gente ter e para os médicos, não ser chikungunya, mas ser maiaro. nós coletamos artrópodes, que aqui eu não trouxe para você, para vocês, para contar, mas nós coletamos artrópodes também, mais de 6.700, vários deles com arbovírus também, e quando a gente mostrou o resultado de toda aquela circulação de vírus nos primatas e nas preguiças, a vigilância do Estado olhou e falou, e agora? A gente precisa entender como é que estão quem, as comunidades que vivem, aonde vivem esses animais. Então, nós visitamos 11 comunidades rurais locais, coletamos amostras de 520 pessoas, então essa era a situação dessas pessoas, dessas comunidades. Eu acho que essa é uma foto que eu amo de paixão, onde a gente tem um técnico do ICMBio, que sabia, então, onde as pessoas dentro dessas áreas viviam, a Secretaria de Saúde, que estava junto para a coleta do material para abordar as pessoas, e eu que sabia onde os macacos tinham sido e as preguiças tinham sido capturadas. Então, a gente amostrou dois grupos principais, aqueles onde as pessoas viviam dentro das áreas de mata, ou era muito, muito próximo, então vocês podem ver nessa foto lá aqui, atrás já é a reserva, ou as pessoas que moravam em comunidade rural e iam trabalhar em áreas de mata ou áreas de cacau. E o que a gente achou? Olha só, a gente testou 19 tipos de arbovírus, quase 70% das pessoas já tinham entrado em contato com algum arbovírus e nem sabiam. O que mais que a gente achou? Quando a gente testou exatamente quais são os arbovírus, etc., a gente viu que quatro deles eram comuns entre animais e os humanos. Então, possivelmente, estava havendo uma circulação viral entre humanos e os animais silvestres. e aí a gente foi tentar entender um pouquinho mais a fundo, porque a gente tinha os projetos de conservação que nos davam informações dos bichos com, agora, as informações das pessoas. Então, a gente testou um nível individual daquela pessoa, da vizinhança dela, e as informações relacionadas à área em si, onde os projetos de conservação podiam alimentar e nos ajudar. testamos e aí que foi o nosso pulo de alegria. Olha só o que a gente achou. Quem é que tinha menos risco de exposição aos arbovírus? Aquelas comunidades que viviam dentro da floresta. E, além disso, aquelas comunidades que diziam que os macacos estavam nos quintais delas, que elas viam os macacos presentes dentro do quintal próximo da casa dessas pessoas. Então, isso para a gente foi o ápice de tudo que a gente ficou estudando. Por quê? Porque a gente prova e aí a gente lançou uma campanha coletiva com todos esses parceiros dizendo que a mata protege. Então, a mata que te protege. Então, esse resultado que a gente achou aqui, a gente pode explicar pelo efeito de diluição, que nada mais é do que quanto mais biodiversidade, menos chances eu tenho de um patógeno se adaptar a um único hospedeiro como o que a gente está vivendo aqui agora nessa pandemia. Então, a mata nos protege e é em cima disso que a gente tem que divulgar e conversar com as pessoas. Então, foram entregues diversos materiais para as comunidades falando sobre isso. Eram comunidades extremamente simples. Então, aqui é só para vocês terem ideia de uma das escolas. Então, a gente fazia um encontro com as escolas, a gente conversava sobre as medidas que as crianças, as pessoas, elas tinham que pensar para evitar que fossem picadas, no caso aqui dos arcovírus, para mostrar que aquele macaco é muito importante, ele tem que estar lá, eu tenho que cuidar dele à distância. A gente fez diversos encontros e aí eu estou quase mesmo encerrando a minha fala e eu adoro esse daqui também. Então, com esses aqui, foram as visitas pontuais que a gente do projeto fez, mas existe o projeto de conservação. Então, os projetos de conservação, eles extrapolaram, eles utilizaram essa ferramenta do que a gente estava lá conversando para levar, continuar, fazer uma educação continuada nessas escolas. E aí, uma das escolas, por exemplo, disse que não queria dar aquele folder que eu achei lindíssimo, estava super bonito, colorido, eles queriam fazer o deles. E era o deles que devia ser distribuído na comunidade. Então, eles fizeram esses daqui, tiraram o xerox, e foi esse que foi distribuído naquela comunidade em específico. Então, aqui é outra ação conjunta, essa daqui de baixo é da Secretaria de Saúde, então, o retorno, a gente não bateu porta a porta para tirar o sangue? Então, depois a gente bateu porta a porta para devolver o resultado para a pessoa e mostrar o que ela poderia fazer para melhorar, além desses encontros com as lideranças locais. Estou realmente terminando, eu só queria mostrar aqui um pouquinho do que é esse projeto, no sul da Bahia, em dois municípios eles chegaram, então a gente conseguiu atuar desde a área médica de saúde humana com animal, que a gente melhorou com a parte laboratorial também, educação, a parte, então a gente ouve contratação de educadores ambientais depois que o projeto dessa parte de saúde começou com essa necessidade de ter mais essa interação. Nós temos aí vários dados super disponíveis para entrar na avaliação clínico-sanitária em PHVAs das populações, então eu acho que isso tem que ser livre e compartilhado mesmo. Novas espécies de vetores, na verdade a gente ampliou a distribuição geográfica de vários vetores que transmitem enfermidades tanto para as pessoas, enfermidades não, transmitem, desculpa, patógenos tanto para as pessoas quanto para os animais, e aqui também de política pública, então depois que a gente apresentou os trabalhos, os resultados, houve uma implementação de rede de episodias nesses municípios e contratação de enfermeiros para melhorar a vigilância específica nessa área de herbovírus, tá? E isso aqui custa, né? Quanto custou? Diretamente? Nada. Por que nada? Porque cada projeto, cada instituição parceira foi dando aquilo e adaptando o seu calendário de trabalho para que esse projeto ele pudesse acontecer e ter essas ações que eu coloquei aqui para vocês. Então, como o Danilo começou agradecendo, né? A gente não consegue nada sozinho. Então, eu espero que daqui em diante, a gente cada vez mais desça o salto, a gente saia, saia do salto e que a gente realmente trabalhe em conjunto para que a gente possa utilizar o recurso que já existe de uma maneira mais sistematizada e com maior possibilidade de resultado para os primatas, para as pessoas e para os outros primatas que somos nós e para o meio ambiente. Existe uma necessidade enorme de divulgação científica, então essa aqui foi uma matéria agora, do ano passado, floresta protegida e escudo contra o avanço de vírus. Então é isso que a gente tem que realmente utilizar e usar os artigos que mostram que isso acontece e hoje a gente aqui eu levanto um pouquinho para a gente chamar atenção sobre a dengue silvestre, a gente já começou a trabalhar com isso, não vai dar tempo de falar hoje, mas eu estou disposta para demais dúvidas. Então, muito obrigada, eu agradeço bastante o convite novamente e eu fico à disposição para mais para dúvidas ao final. Então, acho que eu encerro e o Paulinho entra para conversar com vocês agora. Muito obrigada. Obrigado, Lilian. Tá, vamos lá, né? Fazer a nossa parte também nessa tela. Foi. Coloca aí tela cheia e vai. Ok? Não, não está em tela cheia ainda não. Ainda não? Para mim, está. Não está aparecendo aí? Não está aparecendo aí? É. ok? Então? Não, não foi ainda, deve estar... Deve ser o... peso da apresentação, enfim. É? Está aparecendo só como... Está aparecendo a tela do PowerPoint toda, eu coloco ela na tela cheia, mas... Não está aparecendo aí, né? Não. Está avançando, pelo menos? Também não. Quer que eu coloque daqui? É, tá. Tá. Então. Ou se você... Deixa eu colocar daqui, peraí. Deixa eu tirar daqui de novo. Imaginei que poderia dar esse problema, né? Isso porque a gente tem bastante tempo, né? Pelo jeito. Paulo, a tela já está cheia, você já pode começar, tá bom? Você vai ficar vendo por aí. Você pode ficar só na plataforma, e aí você vai pedindo para me passar os slides, está certo? Tá bom, então. Então, não vamos perder mais tempo, já que a gente já está com um tempinho curto, né? Primeiro, agradecer, né? Agradecer ao evento, e agradecer ao Danilo também, pela composição da mesa, né? Como a Lilian colocou, tudo. Pô, são amigos, né? Feliz pra caramba de estar junto, somando com vocês nessa oportunidade, e tentar dar um pouco da parcela de contribuição. Já foi tudo muito bem colocado por todos, nesse aspecto de meio ambiente, e a minha fala vai ser muito mais focada na questão da importância da criação ex-cito, né? A criação em cativeiro dos nossos primatas, para justamente dar subsídio e auxiliar nos programas de conservação. Dá uma avançadinha? Essa imagem, o Danilo já mostrou, todos os três mostraram e tudo, mas ela realmente representa o que a gente tem para falar e nos tira, como a Lilian colocou lá, desse centro de tudo, né? Na verdade, todos nós fazemos parte dessa saúde comum, e dessa saúde dos ecossistemas, e o que parte da medicina da conservação também, né? Fundamental para tudo isso. Ok? Dá uma avançada. Todos também falaram, justamente, das consequências que a gente vai tendo, e o porquê dessa nossa preocupação como um todo, né? É justamente a questão da destruição dos ambientes, né? O nosso avanço sobre esses ambientes, a espécie humana, né? Se reproduzindo descontroladamente, né? Sem aquele respeito óbvio, né? Uma coisa que cada vez mais está se tornando óbvio, esse desequilíbrio que nós estamos causando, e essa aproximação, esse contato direto com os animais também, né? Bora avançar. E a criação exito, ela tem o seu papel fundamental em tudo isso. Óbvio que a conservação, dos ambientes, das florestas, dos biomas, é que é a principal ferramenta de tudo, né? Se a gente não tiver essas áreas conservadas, se a gente não ampliar as áreas de conservação, ou minimamente trabalhar as áreas já existentes, realmente, para tirar do papel isso, e colocar como uma ferramenta importante de conservação das espécies, todas como um todo, o fauna, a flora, o exossistema como um todo, a gente não vai ter essa saúde, né? Da conservação, essa saúde como um todo, e que a gente usufrui de tudo isso. Mas o papel da criação exito, ela é fundamental justamente para poder dar subsídio para vários programas de conservação. A gente sabe, como foi colocado pela Marina, da questão dos miculeões de cara dourada, a importância dessa translocação, a líria e tudo. Então, o papel da criação exito é fundamental para tudo isso. Parques zoológicos, criadouros, programas de mantenedores, são fundamentais para a gente poder criar know-how na criação desses animais, entender um pouco o manejo necessário para esses animais, e encativeir a oportunidade dessa velocidade ser um pouco mais acelerada em relação ao que está acontecendo aí fora, na destruição dos ambientes, que também é muito acelerada, como a Lilian colocou. Cada vez avança, cada vez mais, o desforamento, a interferência humana nos ambientes, a questão da migração de patógenos, tudo isso vai estar interferindo de maneira negativa. E a criação exito, ela é fundamental para poder a gente também ter uma outra linha também, com uma certa velocidade, para a gente poder avançar nos conhecimentos, de manejo, poder desenvolver programas de reprodução das espécies, principalmente as espécies ameaçadas, para poder conhecer também um pouco a questão das interações com os patógenos, com esses animais, para poder a gente ter minimamente uma chance de avançar também na área de conservação, e para posteriormente poder reintroduzir esses animais. como a gente tem o sucesso do mico-leão dourado, e várias outras espécies também, que a reintrodução, a recuperação de áreas, veio a partir da criação e desenvolvimento de um manejo exito bem-sucedido, com a manzanga. E os primatas, que é o nosso foco aqui, de novo agradecendo ao encontro, nós defendemos a primatologia, justamente porque todos nós somos primatas. E essa nossa responsabilidade, a gente como espécie, que se acha o centro de tudo, e somos primatas também, a gente tem essa responsabilidade agora de minimamente reverter ou minimizar os efeitos que estamos causando no ambiente como um todo. essa proximidade filogenética com os outros primatas, que leva essa questão da zoonose, dos riscos de zoonose patógeno, tanto para a saúde nossa, quanto para a saúde dos animais como um todo. Vamos avançando. Eu adoro essa foto, porque isso que foi no último congresso presencial que nós tivemos, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Primatologia aos seus 40 anos, com esse mosaico aí das ilustrações do Steve Nash, e que a gente tem que ter orgulho de nós brasileiros, ao mesmo tempo que a gente tem que puxar para si a responsabilidade que a gente tem na conservação dessa variedade fantástica de primatas que a gente tem no Brasil. O Brasil são muitos Brasis. Então, isso nos enche de orgulho, sim. E essa imagem, sim, dá um impacto legal, porque mirar a face desses animais nos enche de orgulho e nos cobra essa responsabilidade. Vamos avançando. Avança. São inúmeros as espécies de primatas neotropicais. O Brasil, praticamente todas as espécies temos aqui. Nem avança. Vamos dar uma corridinha para ver. E o Nordeste? O Nordeste também. Como o Brasil, são vários Brasils, o Nordeste também é diversificado. O Nordeste não é só caatinga, o Nordeste não é só belas praias. Tem vários biomas. Até a própria floresta amazônica também faz parte dos biomas do Nordeste. Então, isso também implica em diversidade de espécies também. E, da mesma forma, a preocupação na conservação desses animais, a conservação desses biomas também. O Nordeste tem um potencial muito grande de crescimento, de ocupação também. Então, nitidamente, esses biomas também, de certo modo, estão ameaçados também. E as espécies que estão presentes nele também são. Correto? Bora avançar. E a diversidade de primatas também é muito importante também. Então, quando a gente consegue minimamente conservar um bioma, a gente também está conservando várias espécies de animais. Bora avançar. Dentre as espécies, eu vou tentar falar basicamente de algumas que ocorrem nos biomas do Nordeste e algumas preocupações que a gente pode ter com eles e a necessidade da sua criação em cativeiro. O gênero aluata é um gênero muito importante também pela grande diversidade de espécies e a ocupação de praticamente todos os biomas brasileiros, inclusive o Nordeste. Aluata, carai, eu vou avançando. Não tenho autonomia aqui, mas vai. O guariba, guariba também, criticamente ameaçado. O ululata também ali na região do Piauí, também ameaçado também em extinção. Avança. O belzebú também, que é uma espécie onde a maior população está na Amazônia, mas existe uma pequena população também no litoral do Nordeste ali, o que implica em muita pesquisa, muita coisa a se conhecer também dessa divisão geográfica também da espécie, e por isso elas estão vulneráveis. Bora avançar. E, como o Danilo falou lá no início, a gente não tem como não falar da febre amarela, da febre amarela que assola também as populações de primatas não humanos, e em especial a população do gênero aluata, que são justamente as espécies mais susceptíveis. As hipisotias que assolaram em 2017, o Brasil como um todo, demonstra claramente isso na influência justamente do gênero aluata. Avança. A febre amarela, o gênero mais susceptível são exatamente os aluatas. Bora avançando. Onde nos registros que a gente tem de notificação, mais de 14% era do gênero aluata. Correto? O calitrix vem logo abaixo, 35%, muito implicado justamente nos gêneros, nas espécies híbridas também. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, vamos dar uma corrida para tentar chegar lá com tranquilidade. E os sapagos também são os três gêneros mais envolvidos nas hipisotias e nos relatos e nas notificações envolvendo a febre amarela. Bora avançar. E aqui, as notificações do gênero aluata, a nível de Brasil como um todo. Avança, que a gente vai dar um destaque com relação ao Nordeste. Muitos poucos registros. Isso nos causa uma certa preocupação e alívio a um certo ponto, porque essas hipisotias não estão ocorrendo, como já a gente mostrou, várias espécies do gênero aluata são ameaçadas de extinção. Então, se a febre amarela e talvez, muito provavelmente, um dia chegará, isso pode ser muito danoso para essas populações. Mas, em contrapartida, isso também nos mostra a pouca divulgação dos casos que possam, sim, ainda estar ocorrendo. Então, pode estar havendo muita subnotificação também nos casos, já que essas espécies são muito densas, né? A densidade desses animais, eles são muito grandes e a não ocorrência, não registro de algumas hipisotias pode também estar, na verdade, nos dizendo que as pessoas envolvidas na área de saúde não estão com os olhos bem atentos também, né? Bora avançando. Aqui, por exemplo, é a questão das notificações, mas que não há informação minimamente do gênero de espécie de primatas. A gente não está falando de primatólogos, a gente está falando praticamente das pessoas comuns e das pessoas envolvidas na ponta na área de saúde. Essas pessoas têm que ser treinadas por nós, primatólogos, para poder minimamente identificar esses animais, para poder nos dar subsídios e dados, para poder saber como é que a gente deve agir nessas situações, né? Essas notificações no Nordeste, nenhuma delas foram informadas minimamente qual era o gênero. E o gênero aluata, que é um dos mais susceptíveis, facilmente se são identificáveis, até mesmo em nível de carcaça, por avançando. Que essa também foi um grande gargalo que a gente veio enfrentando nas pesquisas de hipisotias, nas vigilâncias de hipisotias junto ao Ministério da Saúde, é justamente pelas pessoas não saberem reconhecer as carcaças dos animais e minimamente identificar o gênero. Vamos lançando. E a gente sabe que isso não é tão complexo quando a gente fala de aluata, já que é um animal onívoro, é um animal folivro, né? Onde tem um desgaste dentário intenso, é um animal que apresenta um desenvolvimento do aparato iode muito significativo, muito visível, né? E pra isso, ele também tem uma conformação do seu crânio também, pra poder acomodar esse aparato iode, então é fácil a gente poder identificar o crânio de um aluata, já que ele tem um formato piramidal. Então, isso é uma informação que a gente tem que propagar pra poder nos subsidiar o retorno desses dados. Bora avançando. É uma corrida. Então, esse é um material que a gente está tentando no próximo publicação do guia de hipisotias, poder também dar essa oportunidade pra comparar e identificar a questão do crânio, principalmente, que muitos nos diz de várias coisas, do gênero e da dieta, do animal, de tudo mais, poder identificar com facilidade esses dados, essa informação. Vamos noção. Avança. Dentre os atelídeos também, o Nordeste também abriga populações de bractérios também, que estão criticamente ameaçadas de extinção. Daí essa responsabilidade nossa também, com essas populações e também o acompanhamento do avanço desses patógenos, tudo isso que envolve a questão da medicina e da conservação. Bora avançando. Aqui, a gente entrando nos cebídeos, a gente tem um cervus capore, que é uma espécie essencialmente amazônica, então ocorre ali na região de transição ali com o Maranhão, é uma espécie também criticamente ameaçada, não tão pouco tempo estava entre as 25 espécies mais ameaçadas do planeta de primatas, né? E o Centro de Primatas tem um compromisso agora de, juntamente com o CPB, com todo o apoio do CPB também, formar o primeiro grupo ex-sito de capore para poder a gente começar a desenvolver um programa de reprodução e acompanhamento da metodologia de manejo com esses animais também, né? questão comportamental, dieta, parâmetros biomédicos e tudo isso também. Bora avançando. Aqui, né? A situação lá, por enquanto a gente tem basicamente só um macho e uma fêmea que se foram agrupados recentemente, a gente está aguardando alguns outros indivíduos também para poder compor esse primeiro grupo e daí a gente tentar desenvolver um programa de reprodução também, de acompanhamento desses exemplares também e utilizados também para a educação ambiental também. Lamentavelmente, essa é uma espécie portar criticamente a minha sagestão é porque justamente ela está ali no arco do desmatamento ali para a Maranhão, né? Justamente, novamente, a questão da destruição dos seus ambientes e a ferramenta da criação ex-cito, ela passa a ser muito importante justamente porque a gente praticamente não tem dados sobre a espécie. Então, em cativeiro, a gente possa ter uma certa velocidade para poder captar e registrar esses dados de manejo com essa espécie. Bora avançando. o sapagio zapela também, amazônico também, mas também que ocorre também na região do Maranhão, também avança. O que eu posso dizer da importância também dos sapagios e da importância dos primatas não humanos justamente pela proximidade filogenética com nós, seres humanos, é justamente a utilização desses animais também para as pesquisas biomédicas, focando também na saúde humana e animal. Isso também tem tudo a ver com a questão da medicina da conservação também. Se a gente fizer um levantamento rápido no Google acadêmico, se a gente colocar sapagio zapela, a gente vai encontrar mais de 1.700 citações. Quando a gente coloca cebo zapela, que era a nomenclatura anterior, isso pula para mais de 21 mil citações. Então, é uma espécie muito utilizada em pesquisas, seja em vários aspectos, comportamentais, conservação e biomédicas também. Então, a criação em cativeiro desses indivíduos, isso não dá muitos subsídios e extrapolamento para outras espécies do gênero também. E várias delas no Nordeste ameaçadas de extinção, que a gente vai poder dar uma avançada rápida. É o caso dos sapagios libidinosos, normais também com uma ampla distribuição e abrangendo uma boa área do Nordeste também, avança. A gente tem um Flávio recentemente redescrito, digamos assim, que está em perigo de extinção com populações baixíssimas em vida livre e tentando se compor algumas populações em cativeiro para poder tentar desenvolver programas de reprodução justamente para poder repovoar algumas áreas que possam ser protegidas. Então, é importante a criação dos outros gêneros para poder também subsidiar dados de manejo para poder justamente tornar sucesso a reprodução em cativeiro de algumas dessas espécies, avança. Os robustos também, ameaçados também de extinção, animais também com reduzida área de ocorrência e justamente nas áreas de Mata Atlântica onde também sabemos que tem redução acentuada dos seus ambientes também, para avançar. O que já foi falado aqui do chantosterno, a Línia também falou dentro daquela programação. Hoje, esses animais também, a grande preocupação também é retorno desses animais a um ambiente natural, mas a reprodução e os plantéis em cativeiro são importantes também pelo menos minimamente com um banco genético para que a gente depois possa ter condições de reintrodução. Vamos avançando. O Saemiris Siúris também, muito importante. Aí alguém já dá um grito aí, pô, mas Saemiris Siúris é amazônico, ele não ocorre no Nordeste. Pois bem, como a gente vai falar daqui a pouco dos calitriquídeos que são espécies invasoras, principalmente para o Sul e Sudeste, praticamente para todas as outras regiões, vocês do Nordeste também estão sendo invadidos. Hoje, essa interferência, como a Marina colocou da questão do mico-leão de cara dourada em Niterói, hoje a gente tem essa preocupação também do Saemiris amazônico estar invadindo também o Nordeste. Temos pelo menos o relato da Reserva Biológica de Saltinho com uma população na década de 80, acredito, 70, foram introduzidas erradamente lá cerca de uma dezena, duas dezenas de animais e hoje tem uma população estimada de mais de 400, 500 animais. Isso eu estou falando de alguns 10 anos atrás onde a gente, onde teve uma tentativa de retirada desses animais lá, de toda essa população se capturou cerca de 10 animais e uns 7, 8 animais foram repatriados na área de Macapá. Então, isso é uma preocupação muito grande. Da mesma forma como a gente sabe as consequências das espécies invasoras em outras regiões, a gente imagina que o Saemiris e o Saemiris também possam levar sérias consequências também. Seja pelo desequilíbrio nesses ambientes na competição com outros primatas também, a Adélia faz um trabalho muito legal lá nessa região de Saltinho também, que demonstrou já uma certa situação de conflito entre as espécies, como também os riscos de patógenos. Esses animais albergam um herpes vírus que é letal para a espécie humana e dentre outros patógenos também, então isso é preocupante. E o Nordeste não só nessa área está sendo invadida por essa espécie, mas eu lembro minimamente de uma população ali na periférica ao zoológico de Salvador e algumas outras áreas ali no Nordeste também. Vocês que estão aí, me lembrem, coloquem aí nos comentários aí no YouTube lá, se vocês conhecem algumas outras regiões da invasão desses animais. Em Pernambuco tem muito deles lá e isso é uma preocupação porque esses animais são muito bem sucedidos, esses animais têm uma velocidade de reprodução muito boa, a única espécie que tem reprodução sazonal, sazonal. E eles são incentivos, onívoros também, eles se adaptam muito bem a áreas urbanas e urbanizadas, isso não só aí, aqui na nossa região também, mesmo sendo a região própria deles, também eles se adaptam muito bem às áreas periféricas e áreas centrais e urbanas, né? Então, essa relação também deles com as pessoas também nos preocupa nesse aspecto de saúde pública, tá? Vamos avançando. O Saemir, se você cria, o Saemir são muito utilizados também em pesquisas biomédicas, são referência também para pesquisa em malária, também várias outras pesquisas, arbovirose, recentemente chikungunya, dengue e zika também foram utilizados como pesquisa. A criação em cativeiro desses indivíduos, ele é muito importante para o desenvolvimento e ampliação do conhecimento, principalmente nas áreas de saúde pública, né? também o Google, o Google Academia, se você colocar Saemir e Ciúlios, tem mais de 24 mil citações. Quando a gente coloca só o gênero Saemir, que tem várias outras espécies, algumas até ameaçadas de extinção, e realmente com uma área endêmica muito restrita, passa de 41 mil citações. Então, são animais muito importantes para pesquisa em todos os aspectos também. Vamos avançando. O aotos em fulatos também tem ocorrência também na região do Nordeste, também é muito mais complexo, avança um pouquinho. Também são animais também muito utilizados em pesquisa, referência também para pesquisa em malária também. Quando a gente coloca a espécie especificamente, a gente já tem baixas citações, mas quando a gente coloca o gênero, a gente tem mais de 22 mil citações dos aotos também em vários tipos de pesquisa, principalmente na área de saúde. Pouca coisa se tem na área de conservação e ambiente de vida livre pelo hábito noturno que eles têm também, que cria uma certa dificuldade de acompanhamento também, e também por serem animais muito furtivos. Mas também tem a sua importância na saúde pública como um todo, porque eles são muito susceptíveis a vários patógenos humanos também. Bora avançando. Aqui os calicebres, vamos só avançando, só para poder ter a noção das espécies ameaçadas, o coimbraio, recentemente também descrito também ali no litoral também, e já ameaçado justamente pela destruição dos seus ambientes. Então a gente tem que correr para poder trabalhar esses animais também, se possível também, em exito, para poder pelo menos a gente garantir a questão do banco genético também. Bora avançando. a Barbara Brown, que nem imagem a gente tem, de tão ameaçado que o animal já está, criticamente ameaçado. Bora avançar. E agora vamos entrar nos calitriquídeos, para a gente tentar finalizar, não sei nem como é que está o tempo, eu ia marcar, mas esqueci. Dentre as várias espécies de calitrix, dentre as seis espécies de calitrix, o Nordeste abrange vários. O Cúria, ali no sul da Bahia, que também já está relativamente ameaçado, avança. o Penicilata, não está ameaçado, mas também ocorre também no Nordeste, pega um pouco para do Cerrado, mas também está lá, avança. O Geofrói, ali, também no sul da Bahia, também de ocorrência, ali também, um pouco mais restrita, Mata Atlântica, avança. O Leão Tôpico, que cruzou melas, né, ameaçado, a Marina, a Línia colocou muito bem aí, já falaram bastante também. O Centro de Primatas, hoje também tem uma pequena família lá também, que a gente está tentando se integrar ao plano de manejo da espécie, vamos tentar identificar se é um material genético importante que a gente tenha para as colônias em cativeiro, para poder também desenvolver isso também, basicamente com relação à conservação da espécie. Bora avançar. E o nosso Calitrixis jacros, eu já falo nosso, porque Calitrixis jacros, como um bom nordestino, também já ocupou o mundo, né, é uma espécie amplamente utilizada em pesquisas biomédicas, né, por vários motivos, pelo porte, um animal de 300, 350 gramas, um animal extremamente prolífero, né, parto gemelar, né, um cuidado parental intenso, né, os pais cuidam e tudo, tem um desenvolvimento muito acelerado, em menos de 18 meses já é um animal adulto, né, se reproduz muito bem. Isso, para as pesquisas biomédicas, é muito importante também, são animais que são muito utilizados em pesquisa biomédica. Hoje, existem colônias da espécie em cativeiro, para pesquisas biomédicas, praticamente no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Japão, a própria China também, e no Brasil, em alguns centros, nós somos um deles também que cria esses animais. Muitas pesquisas na área de arbovirose também estão sendo desenvolvidas com gênero, né, e eles também são indicativos também para pesquisas de hepatite, muitas coisas importantes, para poder a gente fechar esse ciclo de colaboração também. Bora avançando. Se vocês colocarem nas citações também do Google acadêmico, também, se colocar só calitrix, já tem mais de 27 mil citações com essa espécie, né, quando colocar só o gênero calitrix, são mais de 37 mil citações com o gênero calitrix também. Daí a importância dessa espécie também para as pesquisas gerais também, e muitas delas voltadas à saúde pública também. Bora avançar. É, pois é, e eles também são espécies invasoras, né, juntamente com calitrix penicilata também, eles são primatas de modo geral, são animais extremamente carismáticos. A gente se identifica, somos todos primatas, correto? Temos expressões faciais, a gente se identifica com eles também, muitas pessoas não sabem, mas percebem aquela correlação familiar também. Calitrix é uma família, né, é o macho, a fêmea e seus filhotes e tudo, tem toda aquela correlação familiar também, a gente se identifica. E hoje esses animais invadem as residências, interagem com as pessoas, né, bora avançando. E com, né, seis espécies, bora avançando, rapidinho. Bora avançando. Então, a Lilian também falou da questão das consequências do tráfico de animais, né, a perda de controle justamente no trânsito, não só dos animais, mas dos patógenos que andam com eles também, né, então, desde a década de 60 e 70, esses animais são traficados, principalmente para os grandes centros urbanos, para fora das suas áreas endêmicas, né, bora avançando. Então, desde a década de 70, esses animais foram levados para o sul e sudeste, para grandes áreas, justamente para servir como pet e tudo, e esses animais fugiram, foram soltos, e hoje a gente sabe o que acontece disso, né, e outra consequência grave de tudo isso pode avançar, né, que justamente, como eu falei anteriormente, que é positivo para quando a gente trabalha em cativeiro, para quando a gente trabalha para a formação de colônias, para um plantel significativo numericamente, para poder se utilizar como pesquisa, quando se fala em vida livre, nas áreas invadidas por esses indivíduos, isso se torna um problema, porque justamente, eles são animais extremamente adaptáveis, nós primatas como um todo somos uma espécie muito bem adaptada aos ambientes, né, eles se adaptaram muito bem aos ambientes da Mata Atlântica, né, mesmo com disparidades climáticas e tudo, eles se adaptaram muito bem, são animais extremamente prolíferos, gerando, parto gemelar é o comum, pode gerar até trigêmeo, em alguns casos raros de quadrigêmeos, né, o cuidado parental desses animais é muito bem sucedido, o pai e os irmãos participam nos cuidados parentais, então o sucesso em vida livre da reprodução desses animais é muito boa, é um animal que cresce, desenvolve muito rapidamente, né, eles têm uma demanda de proteína enorme, mais de 20, 25% de proteína diária e tudo, então, isso faz com que eles se desenvolvam muito rápido e com isso eles foram muito bem sucedidos nessas áreas onde eles foram expostos, né, eles não pegaram uma passagem e foram pra lá, eles foram levados pra lá dessa forma descontrolada que é o tráfico, né, bora avançando. E outra questão importante que aí envolve justamente os calitrix é justamente a sua capacidade de hibridação, né, as duas principais espécies que invadiram, as hibridam muito facilmente as outras espécies que estão hoje ameaçadas de extinção, uma das principais ameaças é justamente a hibridação com esses outros indivíduos, né, que vai descaracterizando as espécies. E avança. E o que é mais relevante ainda na questão da hibridação, pode avançar, é que esses descendentes híbridos, eles são férteis, então vocês imaginam isso. E outra questão também, a própria heterose em razão da hibridação também os torna cada vez mais aptos, mais fortes, né. Eu lembro das conversas com o Coimbra Filho, o Coimbra Filho era entusiasta da utilização desses híbridos, da heterose gerada por essas hibridações de certo modo controláveis em cativeiro, para a utilização desses animais nas pesquisas biomédicas. Eu também faço parte desse grupo de entusiasta também, acredito sim que a gente poderia desenvolver colônias híbridas em cativeiro para o desenvolvimento de pesquisas e estudos biomédicos. Só que isso, em vida livre, é um problema seríssimo, hoje praticamente incontrolável, né. E isso implica muito justamente na medicina da conservação e na saúde como um todo. todos nós sabemos a invasão urbana desses animais, né, o impacto que esses animais causam aos ambientes, seja urbanos ou periféricos ou de mata também, justamente na predação de proteína, né, e tudo isso, todas essas consequências que criam esse desequilíbrio também na área de conservação. Bora encerrar? Avança só mais um aqui, né, a questão das áreas urbanas e a ocupação por essas espécies, avança. até mesmo já são personagens de filmes, né, no Rio lá era uma gangue, né, o Rio de Janeiro praticamente está invadido pelos esses híbridos e em todos os lugares que você ande no Rio de Janeiro você escuta a vocalização desses animais e sentem a presença deles, né, e esses animais não têm nada de timidez para avançar. A questão das episiotias também é um impacto muito importante em tudo isso, né, na última episiotia de 2017, última, na de 2017, tivemos inúmeros registros de casos de morte com calitrix, né, muitos casos corriqueiros, mas muitos positivos e que a gente nem sabe ao certo como é que está funcionando isso. Bora avançando. O Nordeste teve muitos relatos, principalmente no estado da Bahia, onde tem um povo que está bem mais sensibilizado com relação aos registros, bora avançando, e muitos casos positivos também, né, e as peculiaridades dos calitrix, porque a gente ainda está em uma certa dúvida se esses animais, eles, morrem com o vírus ou eles morrem do vírus, né, então isso ainda tem uma certa história, muita coisa a gente ainda tem que estudar, mas o que é importante dizer é que eles sim são sentinelas também para poder nos mostrar a circulação viral desses animais. Pesquisas são muito importantes ainda, muita coisa importante ainda tem que ser feita na área da medicina e da conservação para poder a gente entender um pouquinho a dinâmica de tudo isso, e esses animais, principalmente aqueles que estão se urbanizando e a gente próximo também, tanto eles se urbanizando quanto o homem também entrando nas áreas de floresta também, gera toda essa preocupação também. Bora concluir? Espero não ter ultrapassado muito tempo, mas eu queria deixar só claro também a questão da criação em cativeiro, enfatizar que a criação de cativeiro tem a sua importância sim para poder a gente captar, não só servir como um banco genético de espécies ameaçadas, mas também para a gente poder desenvolver pesquisas de qualidade no manejo desses animais também, para que no futuro esse banco genético seja útil realmente e a gente possa fazer o caminho inverso em áreas que a gente possa no futuro conseguir preservar. Agradeço mais uma vez aí, vamos deixar agora as perguntas, né? Alô? Alô, alô, oi, oi, chegamos. Voltando, vou chamar o Danilo aqui, a Marina, tá, deixa eu ver aqui agora se tem alguma pergunta, estou dizendo que o fundo do seu vídeo está lindo, Paulo, ele está no sítio, como um bom primata, como um bom primata, estou inserido aqui, pena que não deu para subir na árvore, a vontade era de estar lá em cima, mas não deu, está bom aqui mesmo. tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, mas antes, só uma colocação, a gente tem população de Jato Saemiri, Paulo, na reserva, Refúgio da Vila Silvestre, Mato do Curado, na região metropolitana de Recife, tem, além de Saltinho, tem também uma outra população que eu já soube em Alagoas, também eu já sei que tem, deixa eu ver se eu me lembro, se eu lembro, e em Salvador, aquele do zoológico, um amigo meu, uma vez, há pouco tempo, mandou uma foto, o animal estava num bairro, que deve ser uns 15 quilômetros do zoológico já, um Saemiri, na janela dele. Não, é uma espécie extremamente bem sucedida, e não tenha dúvida que todas essas populações vão crescer e vão se fragmentar, porque vai começar a ter a competição entre eles por espaço e eles vão se espalhar. Essa é uma preocupação de que se premeja. A gente vai fazer uns 10 minutinhos de perguntas aqui, eu vou colocar uma primeira pergunta logo aqui, que é da Maria Luísa, ela disse que tem duas, na verdade, né? Queria saber como o biólogo pode atuar na medicina da conservação, essa é a primeira, todo mundo pode responder, e a segunda é para a Lília e para a Marina, se elas pretendem fazer esse curso de saúde única no Sudeste. É, acho que, né, Lília, a gente pode responder em relação ao curso, a gente estava até conversando, a gente trocou uns chats aqui durante a nossa mesa, aqui, falando que a gente precisava realmente avançar nisso, falando que a gente sempre quis, né, levar isso para outras regiões, mas teve uma questão de custo que acabou que a gente não conseguiu, né, levantar, a coisa acabou se perdendo, aí veio a pandemia, enfim, e aí agora a gente tem que esperar abaixar um pouco, né? Não que não dê para fazer online, mas esse é um curso, especialmente a DRA, que quando a gente trabalha com presencial e um workshop, a coisa funciona muito melhor, a qualidade de aprendizado é outra, sabe? Então, acho que é uma coisa que a gente precisava esperar passar um pouco a pandemia, né, Lília? O que você acha? Não, totalmente concordo, a gente, tanto que outro dia a gente estava assistindo, é muito legal vocês entrarem no site da UCN e buscar dentro do site da UCN os cursos que estão acontecendo, então a gente estava assistindo um, agora, meu Deus, eu não lembro qual era, mas aí a gente colocou e do DRA ele já tem presença online? Aí os próprios organizadores desse curso, que nos treinaram, eles falaram, a gente ainda não conseguiu pensar em ferramenta online que dê para atingir o que a gente precisa desse curso. Então, ele tem que estar de stand-by, assim, não que não possam pensar, mas ainda, assim, nem eles que organizam, que realmente nos treinaram, conseguiram fazer ele ainda online. Mas, assim, a gente tem todo o interesse, a gente tem uma verbinha pequenininha do que sobrou do curso daqui, a gente estava falando, olha, ainda está lá, vamos usar para a gente poder fazer, e a ideia mesmo do curso, do pesquisador que veio da Austrália, era para treinar o multiplicador mesmo, e que a gente modificasse a ferramenta para os outros. Agora, o que tem é um webinar do próprio Richard, acho que é uma hora de webinar, ele falando sobre a ferramenta, pelo site do CPSG. Eu acho que continua gravada, então pode dar uma olhada lá também. Eu acho que tem. E a outra é que cada um pode... Sobre o biólogo, né? É, pode atuar na medicina da conservação. Não, com certeza, medicina da conservação, assim como a saúde única, desculpa, eu tomei a frente, né, já para tentar falar um pouco. Ela é multidisciplinar, como a Lilian falou, então assim, a gente precisa atuar não só como biólogo, com economistas para valorar ou mensurar, né, a importância da gente trabalhar com isso, e na verdade a veterinária e a biologia andam juntas, né, assim, tem muitas funções que se sobrepõem, inclusive, eu acho que é essencial. Vocês querem complementar? Eu acho que é isso, né, Marina? Acho que é isso. Eu queria complementar só o curso, essa ideia do curso. A gente pode, quem sabe, aí, né, a SBPR apoiar uma oportunidade, né, ou criar uma oportunidade via SBPR para fazer com que esses cursos cheguem a outros locais, né, eu não sou, eu sou apenas um sócio, mas eu tenho certeza que isso seria de bons olhos, apesar de sócio, a gente tem um GT de saúde, né, a gente tem a Marina, tá, a Paulinho, então, a gente pode tentar articular isso, né, assim, tentar, de alguma forma, buscar esse apoio da SBPR, que é muito legal, e eu vou estar lá na lista de quem vai fazer o curso, com certeza. Ah, legal, não, essa é uma ideia muito boa, se a gente pudesse avançar, é que realmente, presencial, a qualidade é outra, e a gente achou muito interessante, né, Lili, que as pessoas levaram seus projetos para usar a ferramenta nos seus projetos durante os exercícios práticos, Então, foi bem interessante, né, bem legal, acho que estamos à disposição, e tenho certeza que o CPSG acha uma boa ideia, eu não posso falar por eles, mas acho que sim. Ah, que legal. Paulo? Paulo? Oi? Não, é tudo isso aí que está falado, né, o curso também, eu já estou dentro, também. A Mônica também já falou que está dentro, também. É. legal, gente. É, mas agora... Pode falar ali, né? Eu ia falar com relação ao biólogo também, junto da medicina. Eu acho que é porque criou a dificuldade quando se fala medicina, medicina da conservação. Pode ser mesmo. Parece que é uma coisa exclusiva de médico veterinário, de jeito nenhum. Na verdade, é justamente aquela imagem lá, a primeira, que todos nós mostramos, de certo modo, é saúde única. É o todo, é multidisciplinar, né? Todos nós temos que estar envolvidos nisso, todos os profissionais têm que estar envolvidos também, né? Da mesma forma como nós, veterinários, tivemos aquele momento de luta para estar junto dos projetos de conservação, para estar junto com os biólogos da área de conservação, da mesma forma, a medicina da conservação não é exclusividade de veterinário. A gente tem que estar junto, todo mundo trabalhando junto. junto, até porque o veterinário que trabalha com animais silvestres, ele é um pouco biólogo, não tem jeito, né? Então, a gente está junto sim. Sim, sim. A Lilian tocou muito nisso, né? Ela falou muito nessa, nessa, nessa partilha, né? Sim. Nesse partilhamento de informações, né? Porque, de fato, está tudo ligado, como ela falou, se você tem um projeto de longa duração que já monitora um grupo há anos, isso facilita a vida literalmente de todos, literalmente de todos. Ainda mais se é um animal como sapagos, cebos, ou qualquer um atelídeo que é difícil capturar, esse tipo de coisa, então, facilita a vida de todo mundo. É, e aí eu ia pegar esse gancho que eu fiquei pensando em algumas perguntas, né? E aí, para a Lilian, eu também gostei muito do que você disse, né? Em relação a, a gente, a ter essa abordagem conjunta entre os projetos de conservação e de saúde, entendendo como saúde única, e aí eu fiquei pensando, como será que a gente pode avançar nisso, né? E aí me veio na cabeça uma coisa que eu não sei se existe, mas talvez pode ser que já existe, exista essa iniciativa, que era de, pela sociedade de primatologia, talvez, montar um cadastro, um banco de dados onde as pessoas pudessem depositar os seus projetos ali, ah, eu trabalho com tal espécie em determinada região, sei lá, com assunto X, porque a gente não consegue saber muito bem o que, a gente sabe um pouco do que cada um faz quando a gente se encontra e quando tinha os congressos isso ficava muito melhor, né? Mas, quando a gente quer, por exemplo, você, né, Danilo, que está com esse grande projeto aí, poderia expandir para outras áreas, por exemplo, se tivesse recurso, com pessoas que já estão trabalhando, como a Lilian falou, em projetos de conservação, e às vezes a gente não sabe, né? Então, fiquei pensando que talvez uma plataforma de, um repositório de projetos, sei lá, porque não sei se existe essa iniciativa, mas acho que talvez pudesse ser algo interessante. Vamos jogar a demanda. É, muito legal, muito legal mesmo, Marina. Eu acredito que não tenha, assim, nenhuma iniciativa desse, nesse ponto, assim, eu acho que ela é muito bem-vinda. Fazendo um gancho, né, um pouquinho nesse tema, né, eu, eu, na verdade, eu peguei, eu cheguei aqui na Bahia, né, e, obviamente, Lilian já estava fora, mas tocando o projeto aqui ainda, e eu, obviamente, entrei para o time, né, e fui muito bem recebido, obrigado, Lilian, demais. E, assim, eu me lembro que uma das nossas primeiras conversas, minha e Lilian, foi, ela mandou essa matriz de risco, né, caraca, eu fiquei olhando para aquilo, falei, caramba, cara, eu entendi, obviamente, né, e você colocou muito bem aqui essa matriz de risco, mas, naquele momento, a minha dificuldade de enxergar, e é o que você colocou aí, era a questão da parte laboratorial, então, assim, você tem um risco maior, porque a população ali tem uma circulação de raiva, tem gatos, tem, enfim, uma série de, né, de possibilidades de induzir isso, mas a gente não tinha, não tinha, né, e o laboratório, então, a gente fica muito preso a isso, né, a gente fica muito preso a essa parte laboratorial, né, e eu acho que essa estratégia de você montar redes é fundamental, né, essas questões de projetos muito cêntricos, né, então, eu acho, assim, é muito, a gente tem que estar em conjunto, é muito legal a fala da Lilian, nessa questão de união, né, de que a gente tem que trabalhar em parceria, não tem outra, não tem como, né, de fazer de forma diferente, né, então, acho, acho que essa minha contribuição nesse ponto específico, assim, eu queria deixar isso registrado. Sim. A gente tem uma pergunta da Bruna aqui para a gente fechar, que ela, essa mesa foi excelente, pergunta para o Paulo, especificamente, pergunta se essa cartilha de identificação de carcaça será feita para primatas a nível nacional. Então, Bruna, na verdade, eu estou fazendo um spoiler, porque esse material, a gente está juntando para poder fazer parte de um capítulo dentro da nova versão do Ministério da Saúde, né, que em função de tudo isso que a gente está vivendo, né, a própria febre amarela já foi relegada, de pulado, então, a gente está tendo alguns problemas para poder fazer essa reedição do melhoramento do Guia de Episodias do Ministério da Saúde, onde a gente quer ter esse capítulo, basicamente, com material fotográfico, para justamente a pessoa poder comparar, né, a gente percebeu essa grande dificuldade que tinha dos agentes de saúde, daquela pessoa que está na ponta lá, não necessariamente um biólogo, um veterinário, um primatólogo que está lá na ponta, que às vezes confunde muito, a gente teve muito registro até de cachorro, carcaça de cachorro sendo identificada como primata, então, isso implicava muito na qualidade dos dados que vinham, né, como segundo os slides que eu coloquei no Nordeste, a maioria das notificações não tiveram registro de gênero, então, a gente sentiu essa necessidade junto ao Guia de Episodias de colocar minimamente, facilitar as pessoas que, porventura, não tenham tanto conhecimento na área da biologia, da veterinária, na área da primatologia, poder se identificar, então, esse é um material que a gente praticamente já está com todos os gêneros, de primatas neotroficados copografados e tal, e que a gente vai compor um capítulo dentro do Guia, e dizer quando é que vai ser, já não dá. Pergunta da Pátria aqui, a Patrícia pergunta, como vocês veem iniciativas de apps como o Cigel da Fiocruz? Deixa eu continuar falando, então, um pouco, isso da questão do Cigel, o próprio Ministério da Saúde também está investindo muito nessa questão do Cigel. Eu acho que já teve algumas falas aqui durante o evento, justamente, sobre isso, e da importância disso que está, que justamente corrobora com o que eu acabei de falar, que era a dificuldade do pessoal de ponta que está lá. Então, esse pessoal lá na ponta que não entende muita coisa, mas ele utilizando o aplicativo do Cigel que tem georreferenciamento, gera um material fotográfico e tudo, e cai dentro de um sistema, é muito importante e quebra essa dificuldade toda, porque dentro do próprio Cigel, esse material é mandado para especialistas que vão poder identificar, seja pela imagem, seja pela geografia. Então, a utilização do Cigel está sendo uma excelente ferramenta, só tem a ampliar, e o que a gente tem que fazer é usar. Porque a gente ainda sente essa dificuldade que muitas pessoas ainda não usam. Pode até baixar o aplicativo, mas a gente ainda não está com aquela disciplina de ver qualquer coisa, e o Cigel não é só para a questão da primatologia, o Cigel é para qualquer coisa na área da medicina da conservação, na área de fauna, não só animais mortos, mas animais vivos também, justamente para a gente ter esse mapeamento também. Então, é muito importante, o Ministério da Saúde favorece muito a utilização do sistema. E melhora a qualidade desse dado, que depois pode ser usado para melhor compreensão, enfim. Realmente, o dado fica bem melhor. Dentro do projeto que foi apresentado, acho que o João, a gente já tem que encerrar, não é, João? Tá. Então, é só fazer um comentário breve sobre o Cigel, que ele está sendo implementado, como o Paulinho falou, em todos os estados, como nas secretarias de vigilância. E o nosso projeto também tem, traz um pouquinho disso, a gente tem essa contrapartida, que é justamente a mostrar o aplicativo e mostrar como funciona, justamente para a gente coletar esses dados. E aí, pessoal, só para encerrar, como eu propus e convidei, talvez eu provoquei esse encontro nosso aqui, muito legal, muito rico, eu acho que é sempre maravilhoso, é muito importante a gente ver que a gente consegue realmente fazer trabalhos, como eu diria, trabalhos relevantes, com muita informação, isso é magnífico. Queria agradecer, então, a Lília, Marina, Paulinho, poxa, é muito legal trocar a experiência com vocês, espero que realmente o que a gente propôs aqui, e aí Marina, talvez teve mais insights em relação a isso, a gente levar isso adiante dentro da sociedade, acho que vale muito a pena. Eu acho que sim. Isso. E, assim, agradecer, cada um, acho que foi tudo enriquecedor, né? Eu acho que, assim, não tenho que... Realmente, eu fiquei muito feliz de poder ouvi-los e a gente ter sido proporcionado esse ambiente para a gente pela organização do evento. Muito obrigado, então. Obrigada. E a gente agradece também. A gente me agradece. Pode falar, com vontade. Eu queria, na verdade, só comentar um pouco do que a Patrícia... Oi, Patrícia, obrigada aí por estar com a gente também aqui, né? Uma parcerona também. Mas dizer que, assim, por exemplo, aqui na universidade, eu faço disputa com os alunos com o CIGEL, entendeu? Quem registra mais durante o semestre, sabe? Então, são... Obrigado. Algo... Para fomentar, claro que isso vale uma nota e tudo mais, mas para depois que a pessoa cumprir o hábito de usar o CIGEL, né? Muito bom. Eu acho que são estratégias que vão funcionando e aqui a gente tem, na Flana Nacional de Palmares, aqui, bem pertinho de Terezina, a gente tem um também admirador máximo do programa e que nos ajuda muito no que eu e toda hora, todo dia, alguma coisa do CIGEL, ele está divulgando, né? Então, assim, vejam o poder de conquista mesmo. E eu acho que é isso que o CIGEL cada vez mais está fazendo. eles estão conquistando as pessoas para estar lá. O CIGEL tem uma estrutura de premiação, acho que agora, 3 de junho. Os top colaboradores, né? 1º de junho, exato. Então, já vou fazer a... Não tenho... Ele vai ganhar? Não tenho nada a ver com isso, mas já vai ter a premiação de quem mais tira as fotos e tudo mais. Então, acho que isso são todas estratégias de conquista e a gente dentro das universidades, não sei, a que eu adotei foi essa. Tem disputa dentro das turmas da registro. Nossa. Legal, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Danilo, por ter aceito o convite e vocês também por ter participado, colaborado. Eu acho que foram 2 horas e 40 de medicina da conservação. Era para ser uma hora? Não, era para ser duas mesmo. É isso mesmo. Está na média de todas. Fiquem tranquilos. É porque a gente começou 20, 30 minutinhos e vai para frente. Fiquem tranquilos. Tá bom? Mas brigadão, brigadão mesmo por tudo. Pessoal, são praticamente 5 horas agora. A gente volta de 5h15 com a paleta de encerramento do Leandro. Tá bom? E eu aguardo vocês para o outro vídeo. Obrigada, João, pela ajuda. Valeu, Nário. Obrigada. Obrigada, Danilo. Obrigada, Danilo. Obrigada, Paulo. Até mais. Obrigado, gente. Valeu, brigadão.